Alô, hoje eu tô aqui com o meu amigo Rodrigo Suricato, já vou rodar a ampuleta aqui. Meu querido, muito obrigado. Prazer, sempre tavei contigo. Eu tenho trazido pessoas pra cá, muitas eu já conheço há muito tempo, mas é que o Rodrigo foi muito generoso comigo há quase dois anos atrás. A Rosângela convidou ele, eu tinha pedido pra ela trazer ele aqui, ele veio. E eu não sei se você sabe, mas porque você veio, várias pessoas se sentiram à vontade pra vir. Que legal. Porque é uma questão de segurança. Pô, o Rodrigo foi lá, pô, legal, depois veio o Barão, que você acabou não vindo junto com eles. Então, cara, gratidão mesmo. Eu que agradeço, amigo. Porque ser bom caráter hoje é um valor foda, então... Obrigado. É, bom saber, esse cara é foda. Irmão, me conta como começou essa história toda. Ih, caraca, senta que lá vem a história. Eu sou o filho temporão, meu pai teve seis filhos. Por parte de mãe e pai, foram três, eu sou o temporão. Então, com a diferença de pelo menos uns dez anos, pro meu irmão Alexandre que você conheceu, né? Meu parceiro de Instagram. Meu parceiro de Instagram. E, cara, eu acho que eu fui muito inundado por uma coisa que aconteceu nos anos 80. Por mais que eu fosse muito pirralho, muito pequenininho nos anos 80, e temporão, observando meus irmãos ali, uma das maiores expressões da juventude da década de 80, não era o Minecraft, não era... Era tocar um instrumento. Todo mundo tinha por um instrumento em casa, todo mundo queria montar uma banda, né? Isso era a expressão da juventude, né? Naquilo ali. E acho que eu fiquei apaixonado, porque eram valores muito bonitos, né? Da liberdade, né? Aquilo trazia levar uma rodinha de violão, as pessoas já saíam com o violão na rua. Acho que eu fiquei apaixonado por isso. Mas a música lá em casa era uma música escolhida, então não era... A gente não precisava exatamente da televisão pra ter uma música, ou do rádio. O rádio tinha um papel enorme, mas aquela coisa de trocar vinês, sabe? Eu lembro dos meus irmãos trocando vinês, trocando o fiscal grafite do Led Zeppelin por um outro, com os amigos. Então sempre que rolava lá em casa, Beatles, Classic Rock pra caramba. MPB pra caramba também, né? Não tinha MPB, cara, sabe? MPB eu fui escutar muito tempo depois. Os meus irmãos não gostavam, assim, de MPB. Eles gostavam mesmo de rock, blues. Engraçado. Acho que não teve a herança da minha mãe. Minha mãe já ia pras coisas um pouquinho mais cafonas. Talvez o Rully Glasses, Barbra Streisand, né, cara? Fora MPB, que eu vi muito, assim, Gal Costa. Na minha casa eu vivia com Gal Costa, Simone, Gonzaguinha, Rully Glasses, Roberto Carlos. Rully Glasses eu sei todas, sei todas. Jura? Sei, sei todas. Eu conheço um monte, aquela capa daquele jeito com a filha dele. Você me desconcentra. O cara veio engateando-me. Porra, cara, eu ainda tentei fingir que o Pretinho tava vindo aqui. Agora vamos nessa. Bicho, eu tô normal, bicho. Eu tô acostumado a gravar programa, bicho. Não, mas é que ele botou o mãozão. Quando ele botou o mãozão aqui, não deu pra fingir que não tava nada acontecendo. Mas você falou essa coisa de ter uma banda. É verdade, era o nosso sonho. Eu me lembro que, quer ver uma coisa que foi marcante pra mim? Assistiu De Volta para o Futuro. Quando o cara sobe, pega aquela guitarra. Ah, aquilo é marcante. Aquilo ali, eu acho que todo adolescente e criança queria ter uma banda, né? Todo mundo queria fazer aquilo. Então acho que eu fui inundado um pouco por isso. Então meus irmãos começaram a tocar violão. Então entrou violão lá dentro de casa. Depois entrou a guitarra lá dentro de casa. E pouco tempo eu já tava tocando melhor que todo mundo, assim. É mesmo? É. Com muita facilidade pro instrumento. Mas gostava muito de estar perto. Os meus irmãos foram muito generosos, assim. No sentido de... É... Eu sempre tava presente nas festas, sabe? Era meio que o anão ali que sabia habilidades, né? Sabia tocar violão pra eles cantarem e tudo. Não tinha preconceito mais novinho. Deixa ele lá, né? Eu tava sempre presente ali. Então isso aí foi maravilhoso. Acho que eu fui picado aí. Aí. E depois um pouquinho talvez com... Mas acho que eu quis tocar guitarra por causa do Van Halen. Por causa do Ed Van Halen. Chorei pra caralho. Quando ele morreu. Puta, cara. Acho que eu não choro assim há muito tempo. Aí. Foi por causa... Comecei a fumar cigarro por conta dele. Porque aquilo ele parecia muito divertido. Você viu o cara tá sempre rindo. Eu falei, cara, isso deve ser muito legal de fazer. Da vida. Ele era um astral fodido, né? Não. É louco. Porque a nossa geração que ouviu muito Van Halen tirar aquilo era difícil, né? Muito difícil. Então você tem uma galera de solo. Tem uns moleques novos que eu conheço, assim. Que você vai ver. A galera não é do solo porque os artistas de referência não tem solo, né? Solo foi meio abolido do indie rock, né? Foi abolido porque você precisa sentar a bunda. Estudar, cara, aquilo, né? Tem um tempo... O tempo do banho-maria nas artes é o mesmo desde o início dos séculos, assim. Isso aí não dá pra acelerar. Não tem algoritmo que acelere, sabe? Você pode bater, enfim... Usar samples, usar coisas. Mas, assim, a maturação do talento mesmo, da experiência de você tocar um instrumento, isso aí é só sentando a bunda e fazendo. Tu tirou tudo do Van Halen? Ah, eu tirei bastante coisa, cara. Tirei bastante coisa. É muito apaixonante esse universo do instrumento. Depois eu comecei a estudar os motivos do porquê que a gente fica tão afim, porquê que a gente é picado pelo bichinho da música e fica tão apaixonado por essa parada contra todos os prognósticos possíveis, né, cara? Então, quando você tá com um instrumento, você consegue... Não sei se você sabe disso. Você atinge um estágio que é o estágio de pensar em nada. De pensar em nada. Você atinge esse estágio de pensar em nada com gozo, que é rápido. Gozo e, cara, não lembro o que foi. Ou com a meditação. E a meditação, você precisa praticar muito a meditação pra sentir, cara, não estou pensando em nada. O violão, mesmo um leigo, ele coloca aqui, ele começa a experimentar, ele some. Ele entra num buraco, assim. Então, é um negócio que é muito poderoso, sabe? A música é uma droga muito poderosa. Ela tem que ser administrada com moderação, porque ela muda o nosso mood. Ela deixa a gente triste, deixa a gente feliz, né? Então, eu costumo dizer que música, pra mim, eu administro as medicações, sabe? De música que eu vou me sentir bem, ou então essa pra ir um pouquinho mais fundo, trazer uma lembrança. É uma parada muito poderosa. Por isso que a gente vê tanta gente ainda nessa parada, né? Sendo tão difícil, né? Sendo tão... Eu sinto muito, sabe? Pelos companheiros, assim, que estão na estrada, estão nos bares, estão em situações muito difíceis. Por que que o cara faz... Tu passa por um bar, o cara vazio ali. O cara não tá lá só pelo dinheiro que ele vai trazer, entendeu? Tem toda uma idealização que ela precisa ser desmistificada, em algum momento. Mas ele é picado por um negócio que é muito grande. Acho que é isso, sabe? A música, quando... É engraçado, você tava falando sobre a pesquisa do instrumento. Eu acho que eu nunca consegui não pensar em nada. Eu gostava do coletivo. Pra mim, o meu lance era o coletivo. Você estudava em casa, né? Mas também você teve referência ao Van Halen. Eu era engenheiro do Havaí, então já... Tinha que estudar bem menos pra tocar aquilo. Não, mas é porque os guitarristas dessa época, tinha a galera que gostava da Legião, e a galera gostava das bandas de rock. E eram melhores músicos, porque eles tinham que tirar os solos do Slash, do Van Halen. E, pô, eram difíceis, né? Eu me lembro quando chegou o Slash, pô, todo mundo estudava aqueles solos. Pô, o Van Halen, depois se vai, né? Sim. Então tinha uma galera que tocava bem, mas era meio cafona. No meu colégio era assim, a galera que tocava bem era meio cafona. A galera que não tocava porra nenhuma... É cafona tocar bem, né? É engraçado, né? É engraçado isso. Eu tentei disfarçar o máximo possível, assim. Mas é que eu acho que no meu colégio as coisas eram cabeludos. Então não era nem pelo que tocava. Era uma galera à parte. Tinha uma galera do rock, todo mundo meio assim, andava junto. E aí o povo que jogava bola. E eu andava meio no meio, porque eu tinha a banda com a galera, mas também gostava de estar aqui, mas jogava mal. Aí eu também não tocava muito bem. Eu sempre fui meio de, tipo, circular nas galeras, né? Mas eu acho que a coisa do estudo, não é todo mundo. Uma vez o André Gomes me falou o quanto que ele estudava por dia. Eu fiquei chocado. Há 10 horas, eu dormia, ia pro banheiro com o instrumento. Você chegou a estudar essa quantidade de horas? Mas às vezes eu não estudo da forma acadêmica. O estudo, na verdade, que eu digo, é a prática, é tendo, a experienciar o instrumento tendo a prática como a própria finalidade, entendeu? É você estar em contato com o troço, entendeu? Se você quer ter a parte acadêmica, ler, partitura, eu não sei. Mas quantas horas por dia você tocava no auge da tua paixão? Ah, sei lá, acho que umas 6 horas por dia, mas sem partitura, eu não fiquei interessado. É a minha relação com o instrumento. Eu ligava a rádio e ficava tocando em cima das músicas da rádio. Solando em cima, aprendendo a base. Então acho que eu sempre gostei de tocar muita música. Tem um repertório muito, muito vasto. Ainda desde bem menino. E era tudo muito difícil. Chegar a instrumento bom no Brasil era difícil. Você não tinha acesso. Então pra você aprender um solo, você tinha que botar o VHS e botar ali, voltar milhões de vezes a fita pra tentar tirar, olhando ali o dedo do cara, dublando num troço. É, não tinha o YouTube pra você olhar a mão do cara e falar assim, pô, é assim que faz, né? É. O Paulo Junqueiro falou isso aqui, que na época do Nas Nuvens, eles ouviam um negócio no rádio e falavam, cara, como que faz isso? E era tentativa e erro. É. Tentativa e erro. Hoje você quer saber como que foi feito aquilo, tem um vídeo no YouTube te explicando, né? Qual é o preset que o cara usou. Você tem os files, né? O YouTube é muito fácil. Hoje em dia é muito fácil, cara. Hoje em dia é muito fácil. Mas eu sou... Eu tenho uma frase, cara, que eu acho que ela é... Tem uma corrente de pensamento que diz que, em livros, que o processo seja a própria arte, sabe? A história de decisão dos assuntos pra você colocar na rua uma canção de três minutos e meio, ela é tão complexa e ela é tão rica e vem de tantos lugares da sua vida que ela não se assemelha aos três minutos e meio de música, sabe? Ela é um teaser de um momento, né? É, de muita coisa que você vive, né? Então, você vai perguntar pra quem escalou o Everest. E aí, lá em cima é maneiro. É, mas, porra, escalada foi isso. É sobre escalada. Escalar o Everest é sobre escalada. Não é sobre... Hum, cheguei aqui, tô de boa. Sabe? E eu acho que... É... O artista tá perdendo um pouco isso, sabe? O artista não tá jogando mais a garrafa de mensagem no mar, mas direto na rede, sabe? O imediatismo, né? É. É engraçado, você falou que tá tudo fácil, mas tá difícil ser autêntico hoje em dia, né? É fácil o teu instrumento, é fácil você aprender como toca o instrumento, é fácil você entender como teus ídolos faziam aquelas coisas, tem tudo no YouTube, mas cada vez é mais difícil achar alguém autêntico. Seja lá o que isso for. Ah. Cara, tem... É. O papo é... Ele desmembra pra muitos lugares. O que acontece é o seguinte, o que eu vejo sobre a autenticidade. A autenticidade é você reconhecer em você algo único dentro dos seus defeitos. Por exemplo, eu comecei a me tornar um guitarrista melhor quando eu comecei a dizer, cara, e se eu não sei fazer? E se eu não sei fazer? Porque na música normalmente você tem que se virar sempre nas onze, né? Você tem que saber um pouco de tudo, né? Aquela coisa de... Aquele pensamento que a gente tem até de escola mesmo. Olha, se você tá ruim em português, se você é bom em matemática, mas se você é ruim em português, você tem que aprender melhor em português. Lá fora, não. Se você é bom em matemática, vamos focar na matemática. Foca no que você gosta. Exatamente. E assim você começa a criar o indivíduo, né? Dentro daquilo ali. Ele surfando bem num lugar onde ele se destaca. Aqui, não muito isso. Acho que muitas coisas, muitos parâmetros a gente olha pro lado o tempo todo, é muita referência, né? E é muita referência sendo bem sucedida nos mesmos espaços digitais e físicos do qual você tá inserido. Então você olha pro lado, vê um artista que de repente ele se deu bem porque ele fez uma paradinha no TikTok que foi bacana pra caramba, você, opa, também preciso estar no TikTok. E você sempre tá buscando performar bem nos lugares e esquece, mas performar bem, o quê? O que você quer performar bem? É, também você não pode se abandonar como artista ou como conceito de marca pra estar ali, né? Eu acho que o TikTok não está à frente do valor da tua marca, da tua carreira. Mas é porque as pessoas pensam primeiro em performar bem. Eu sou um pouco contra a coisa da startupização da vivência artística, entendeu? Acho que uma coisa é a arte, outra coisa é o mercado da arte. O mercado da arte te permite usufruir dos recursos, das plataformas pra comunicá-lo. A vivência artística não é cronológica. Eu vou aprender uma coisa hoje contigo aqui, não quer dizer que eu vá usar amanhã. Isso é com o tempo, com o cair de fichas, é com a lapidação do próprio processo, entendeu? Por isso que eu falo que ele, de fato, eu acho que ele seja a arte. Eu acho que ninguém... Acho que poucas pessoas agora estão interessadas em vivenciar isso dessa forma, sabe? E não é coisa hippie. Isso não tem nada de... Não, não tem nada hippie. Absolutamente nada, entendeu? Cara, Amanda Palmer, foi uma palestra que marcou minha vida, assim, porque ela falou, olha, cara, se você é um artista, você fez um vídeo e tem 5 mil views, mas muitas pessoas entrarem em contato com você e falam, cara, esse vídeo mudou minha vida, você não pode pegar e falar, pô, mas não teve 30 mil, porque você pode ter 100 mil e ninguém ter chegado pra ti e falar, cara, você mudou minha vida com essa música. Então a gente tem que estar também ligado porque a performance passou a ser quantitativa. Quantos views tiveram, ou quantos likes, ou quantos compartilhamentos, quando na verdade a gente que trabalha com arte, de repente você fala, caralho, eu fiz esse vídeo aqui. Eu sinto isso o tempo inteiro, é um processo construir um canal. Você passou aqui no iniciozinho do canal. Tem vídeo que várias pessoas escrevem e falam que é brigado por isso. Aí você fala, pô, se a gente começar a botar na balança e falar, peraí, porque é um pouco do processo. No TikTok tem a coisa do flopor. Todo mundo, ninguém quer flopar, mas caralho, se eu não flopar, eu não vou fazer nada, porque eu vou tentar acertar. tentar acertar é a pior coisa do mundo, que você vai ficar tentando copiar o que deu certo. Sim. Concorda? É sobre isso. A gente vai estar copiando. Então, eu o que eu faço no TikTok? Eu estou fazendo o meu conteúdo ali, cara. Tem gente, cada vez tem mais gente vendo. Cada vez tem mais gente ali consumindo. Eu vou flopar sempre. Agora, fui lá, fiz um vídeo falando do que eu não concordei com a Anitta no documentário lá do Made in Honório. Aí, quase um milhão de views. Mas o que me serve, de fato, esses um milhão de views? Essas pessoas não vão comprar meu livro, que eu quero lançar, não vão comprar meus cursos, não vão me contratar para absolutamente nada. Aí, eu posso virar o reter da Anitta. E aí, eu vou ter um Instagram com um milhão de seguidores. Mas o que eu vou fazer sendo reter da Anitta? Eu não sou reter da Anitta. Exato. Eu adoro várias coisas que ela faz. Meu ponto foi bem específico ali no tratamento de equipe. Então, acho que é... Você está falando uma coisa que é muito importante. É não se preocupar tanto com esse número, né, cara? Entrei em tantas playlists. Você pode ter entrado em tantas playlists e não ter custado um fã. É porque, cara, assim, eu como um artista curioso que sou, assim, eu não sou... Eu não estou no alto de uma montanha lá compondo e, olha, empresários, façam isso. Eu me interesso muito pelo business da música. Eu passei a me interessar, sempre fui curioso em relação a isso. E hoje em dia, está muito bacana porque você consegue ter à disposição informações que não existiam, cara. empresários eram quase como gurus, assim, olha só. Estou aqui compondo uma música empresário, faça alguma coisa, sabe? É uma informação muito lá, sabe? O empresário, a gravadora. É um negócio, tipo assim, cara, é um negócio... Caralho, não tem mais isso, cara. Não tem mais isso. A informação está toda aí, sabe? Você tem o teu canal que você dá informações extremamente relevantes, assim, para a classe, eu vejo. Eu acho que é por isso que você recebe tanta mensagem bacana de gente que é impactado com aquele tipo de coisa. Isso aí é muito legal. Mas eu andei muito apaixonado por isso, né? Pela estrutura. Cara, deixa eu entender melhor do business, do business, business, business. E eu esqueci um pouco de... Cara, mas para que o business mesmo? Entendi. Então eu, porra... Acho que foi... Esse ano, principalmente, assim. Quando teve a coisa da... Do início da pandemia, eu meio que peguei fôlego para um ano. Vamos lá. Aí eu tirei um monte de projeto que estava já engavetado, então eu tive um ano super produtivo. Lancei muita coisa. Lancei uns três discos, um monte de cima. Um som de releitura legal para caralho. É, as pessoas tocando as coisas nas varandas. Eu falei, pô, caramba, isso me toca, eu vou gravar um disco assim também. Foi muito produtivo. E agora, esse ano, eu estou mais assim, cara... Ah, então é tudo de novo, então, mas para comunicar o quê? Então eu estou nesse momento de tentar relembrar o why, sabe? Tentar lembrar por que que eu faço o que eu faço, afinal? Porque eu cheguei num momento que eu, cara, eu acho que eu não lembro por que que eu faço o que eu faço. Por que que você faz o que você faz? Você consegue hoje definir, assim? Eu não consigo te definir. Eu estou nesse momento. Eu sou completamente apaixonado por isso. Assim, não tem um dia que eu não escuto música na minha vida, eu choro ouvindo música, eu todo dia estou com o violão perto, escrevendo. Eu estou fazendo isso, como diz o Manuel de Barros, pela possibilidade de ser inútil. Ele diz que o poeta, todo poeta é inútil. É isso aí. Uma fábrica de inutilidades. A gente faz por fazer, porque a experiência em si própria, sabe? Não é para uma finalidade. Porque se for para uma finalidade, tudo certo também, mas aí você está fazendo quase que música com base como uma pesquisa de mercado. Deixa eu fazer o que eu acho que vai performar bem. E existe tudo bem. Tem segmentos que vivem... A avaliação é sempre essa. Teve não sei quantos milhões de views, não teve, flopou. É a cultura do flopar. Aí você que sentiu tudo aquilo, que aquela canção era verdade para você, aquele disco, aquela coisa toda, você passou por um processo riquíssimo e maravilhoso, coloca isso e flopa, é porque é sobre o mercado da arte. Não, e sobre a tua expectativa nesse mercado, né? Porque se você for parar para pensar, tudo que você lança vai impactar alguém. Talvez não seja milhares de pessoas, mas vai ter ali 100 mil que amaram aquilo que você fez. 10 mil, mil. Então acho que a avaliação da gente é tipo, caralho, a gente só vê o número absoluto e não fala, cara, quantas pessoas se impactaram com essa música nova, com esse álbum. É porque para a gravadora também é difícil, eles também têm outras expectativas do outro lado de lá, né? Mas eu acho que isso que a Amanda Palmer falou na palestra, ela falou, cara, eu vivo de 25 mil fãs. 25 mil fãs fazem eu ter uma vida independente, sem depender de nenhuma gravadora, eu faço a arte que eu quero fazer. Ela fala até que... The White Man, ela falou assim, não tenho como viver com nenhum White Man, que é a indústria fonográfica, ela é basicamente de homens mesmo, né? Sim, sim, sim. E ela falava que o pavor dela era o tal do IR, que você fazia o que você queria e o IR dizia, não, isso não vai rolar. E ela falou, cara, hoje 25 mil fãs me bancam, me suportam, é suporto, né? Me dão suporte para eu fazer a arte que eu quero fazer. Então tem vários caminhos, né? E ela fala muito sobre isso, cara, o que você está lendo nos comentários? O que as pessoas estão te dizendo? Esse é um feedback muito mais humano do que o feedback do número, né? Porque pode ser que você não consiga fazer aquilo ser escalonável, né? E também pode estar tudo bem. É, e também está tudo bem, entendeu? É sobre outro tipo de linguagem. Então uma coisa que me encucou muito durante um tempo, que agora para mim está mais resolvido, é a diferença entre criativos e artistas. Nem todo artista, vou tentar falar, vou me expressar de uma forma melhor. Existem muitas celebridades que encontram na música uma forma de expressão. E elas podem performar maravilhosamente bem. Mas, para mim, elas não são artistas. Mas não no sentido de que a arte, estou colocando aqui num glamour, ou de alta sabedoria. Não, não. Ela é interessada, a paixão que faz o coração dela bater são outras coisas. É performar bem em outras circunstâncias, né? Então, hoje em dia, é muito fácil de você falar da experiência artística quando você pega... Ah, coloquei uma sardinha no sorvete de pistache. Olha, minha arte, sabe? Olha, minha arte. Não, calma. Não é bem exatamente isso. E também não é sobre trazer o artista para um lugar altíssimo de sabedoria. Quando eu consegui separar isso, os criativos que performam bem porque estão interessados, full time em performar bem nas plataformas, nos robôs, do ser artístico, não cronológico, individual, único no mundo, sabe? Eu comecei a sentir um pouquinho mais de conforto. De... Ah... Não é sobre mais, não é sobre menos, é sobre a minha história, é sobre o que eu vou querer colocar no mundo e não tentar fazer canções com base na expectativa apenas do que eu acho que seja expectativa de mercado. Então, acho que eu estou... Nesse momento, acho que eu estou vivendo talvez um momento dos mais verdadeiros da minha carreira. Eu estou bem curioso com os próximos trabalhos, acho que eu me desvencilei de muita marra. É? Eu acho, eu acho. Eu particularmente amo o teu último disco, né? É. Os últimos trabalhos eu gosto muito. Ele foi... Pô, foi importantíssimo pra mim esse disco. Foi, né? Pô, pra caramba. Porque eu tinha saído do formato banda, né? Do meu projeto Suricato, cara. Então, eu... Caraca, como é que vai ser isso? Eu pensei assim, vou lançar como Rodrigo Suricato. Eu falei, pô, cara, quer saber? Se eu... Porra, as músicas são minhas. O projeto é meu. Eu tenho a plena ciência de absolutamente tudo que aconteceu ali, o meu papel dentro do troço. Por que que eu vou lançar um trabalho solo dentro do meu trabalho solo? Eu falei, cara, desculpa, Suricato só idiou. Não, e é mesmo. E é. Tudo certo. E eu posso ter o Suricato, às vezes, de uma forma mais horizontal. Não precisa ser... Ah, o fulano... Não é assim. Eu gosto de trabalhar coletivamente, né? E esse disco, cara, eu me coloquei numa zona de muito desconforto, né? Porque eu quis gravar praticamente todos os instrumentos. Eu quis dar uma modernizada no... Contribuir com a linguagem woman band, sabe? Que é bem tradicional dos músicos tocando, às vezes, com instrumentos precários nas ruas, né? A Busker, né? Eu quis trazer... Cara, como o Justin Tiberlake faria isso, exatamente, né? Não no sentido de ser super dançante, mas tentar trazer alguns elementos eletrônicos junto com a minha parada bem folk. Tirar a calça rasgada. Então, esse som não tá acontecendo mais na estrada, na poeira. Isso aqui tá acontecendo na cidade. E eu comecei a desenvolver isso a partir daí. E foi uma ideia bem sucedida, assim. Eu fiquei feliz, assim. A maior galera curte esse disco, né? Ele foi indicado ao Grammy. Eu sei que você tem ressalvas, mas... Não, mas as minhas ressalvas são outras. Na verdade, se eu fosse artista e tivesse recebido uma indicação pro Grammy, eu ia me sentir zonjeado. Mas mesmo com as ressalvas, cara, enfim... Não, é uma indicação pro Grammy. E é aqui, né? Não, a minha única ressalva, porque ele tá falando isso só pra as pessoas não entenderem, que eu tive uma discussão com um amigo que eu amo muito, que é a Marcel Klein. Eu falava, cara, eu acho que seria importante avisar pras pessoas que existe um Grammy latino, que é onde tá a Shakira, aquele povo todo competente de si lá, e a gente tem o nosso Grammy latino, que ele é, na verdade, em língua portuguesa. Só que muita gente não sabe, e a indústria também usa um pouco dessa falta de informação pra dizer que a Ivete ganhou o prêmio latino. Eu acho que poucos brasileiros ganharam, de fato, o Grammy latino latinão mesmo, né? Eu acho que o Gil ganhou com quantas, você tem alguns álbuns, assim. Então, são prêmios diferentes. É só isso que eu falava pra ele. Falei, cara, a gente podia botar, por que não, um Grammy sul-americano, ou um Grammy brasileiro? Seria tão legal quanto, né? Mas é que as pessoas que não sabem ficam achando realmente que o disco competiu com o Holy Graças, com a Shakira. E não é, são eventos diferentes, em lugares diferentes, né? Total, total. Acontecem em datas diferentes, só isso, mas não... Sim, não, não, não. Mas é que você fala qualquer coisa, e aí vem 500 mil pedras, e aí você fica, gente, cara, só uma ponderação. Vem cá, quando que você começou a compor? Porque a gente começa tocando música dos outros, tirando tudo dos outros, né? Você consegue lembrar a primeira música que você fez? Ah, mais ou menos. Mais ou menos. É porque eu tive a primeira fase muito como guitarrista, né? Muito interessado só no universo guitarrístico. Eu comecei a compor, cara, depois que eu fui pros bares, né? Comecei a tocar guitarra nas bandas de baile, e como na noite Sol Mais Forte Sobrevive, eu comecei a aprender a cantar também, né? Pra não ter que dividir o cachorro. Foi assim? Foi, hein? Eu não cantava, eu morria de vergonha. Eu queria estar no fundo do palco, acompanhando os artistas lá, recebendo ordens e ponto final. Essa história é maravilhosa, se ele falava assim, conta pra mim, porque essa história é maravilhosa, porque todo mundo quer transformar o baile no trabalho autoral, né? Muita gente faz isso. E tem uma galera que gosta do baile, é o baile mesmo, você não era nenhum nem outro, você ficava ali, você não queria transformar o baile na tua parada, você não queria fazer o baile com orgulho, então você ficava tipo assim... Apavorado. Apavorado, quero ficar apavorado, porque primeiro eu tenho uma natureza mais tímida mesmo, Clê. Então, assim, eu era obrigado a tocar ali por pessoas que estão cagando e andando pra você, né? Passa um pedaço de picante, você sempre vai perder por um pedaço de picante. Sempre, sempre. É, então, aquele parabéns pra você no meio da música, de repente você tá fechando o olhinho ali, aí veio parabéns pra você, aquela luz branca, né? De cozinha, né? O casal que beija na boca e tipo... É um lugar onde você precisa abstrair muito, então eu fui encorajado pelo dono desse bar, o Cazoba, que era o Buxicho lá da Tijuca, ele falou, por que você não faz aqui a segunda-feira lá embaixo, violão e voz? Eu falei, cara, morrendo de vergonha. Caraca, eu vou tirar algumas músicas, tô tocando bem baixinho. Eu ficava morrendo de medo de palma. Jura? Por que sim? Porque o bar cabem 300 pessoas e de repente você vai ouvir cleca, cleca, sabe? De 5 pessoas. É aquele som do teatro vazio do fracasso, assim, de filme, sabe? Cara, não, 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 não bate palma não. E batiam palma? Batiam palma, eu emendava uma música no outro pra não bater palma. Então eu comecei a ter um certo horror ali. É o mesmo bar que o Cassiano tocava? O mesmo bar que o Cassiano tocava. Ele tocou por onde... Ali na Tijuca, ali no baixo Tijuca, tinham vários bares, né? Então os músicos se apresentavam por ali. Então eu tava tocando num bar, o Cassiano tava tocando em outro, o fulano amigo em outro. E ali, cara, era muito terrível pra mim porque ser bem sucedido no circuito dos bares, você precisava ser muito simpático, tocar uma... Você toca a música tal, toco, e toca a outra, toco, eu vou tocar parabéns 50 vezes... É um serviço de doar-se pro outro, assim, sabe? É, uma coisa de animador de festa. É, totalmente. Eu, cara, não quero isso. O Alex Coen, né? Tipo assim... O Alex Coen, eu já tive uma live com ele, eu adoro o Alex, né? Ele vem aqui, vai dar na próxima leva. Ele faz o baile com... Popstar. Cara, ele é aquilo... Ele é mesmo. Ele é absolutamente aquilo. Então, era... O máximo da profissão de tocar nos bares ali e ser muito bem sucedido naquilo ali era o Alex Coen, que ficava tocando três horas seguidas e acabava, ele ainda ia pras mesas e era um serviço, assim, tipo, cara, eu não tenho isso pra dar, então, cara, deixa eu ficar quieto. A história dele na pandemia foi maravilhosa, né? Não, ele é um gênio. Ele começou a fazer os shows no meio dos prédios. Ele entendeu o lugar dele, assim, onde ele... Onde ele poderia performar bem e ser bem... Ele é bem sucedido nisso há muito tempo, cara. Muito. Ele sempre teve também a tentativa do autoral, né? É. O desejo que ela tente nele ali e que eu acho que é legal. Ele já teve coisas grandes acontecendo, não conseguiu virar pra caralho, mas ele tá... Eu acho que ele arrumou uma forma de viver de música de um jeito digno que com aquilo ele possa comprar as coisas que ele quer comprar e é difícil você conseguir ser um artista da noite e ter o padrão de vida que o Alex conseguiu, né? É, pá, pá, caramba. É o que você falou, é o máximo... Ele é, pra mim, um exemplo. O Alex Cohen tava tocando, ganhando na noite o que artistas de banda consagradas, uma banda, de repente, de cinco pessoas, ele tá tirando o que esse cara também tá tirando. Um membro de uma banda boa. Exato. Em termos de números, o cara tá fazendo exatamente a mesma coisa, né? Só que pra se fazer um trabalho autoral, ele já parte de uma expectativa enorme porque esse cara passa a noite inteira fazendo hits, tocando hits um atrás do outro. A música dele vai ser a coitadinha. Então ele não vai experienciar flopar. E pra ser artista na parte autoral da coisa, você precisa experienciar o... sei lá o que que eu vou colocar no mundo. Você vai flopar e é azar dos fatos. Entendeu? Pô, cara, eu tava falando com o Paulo Junqueiro aqui, falei com o Max Pé também sobre a caixa do Caetano, quando eu comprei a caixa do Caetano, quando lançou aquela primeira. Cara, os primeiros, sei lá, oito álbuns, dez álbuns, eu não conheci nenhuma música. Porque eu comecei a entender Caetano ali no Circulador ao vivo, né? Na adolescência. Amo esse disco. É maravilhoso, né? Aquele leãozinho do Dade, é maravilhoso. E aí dali pra frente comecei a acompanhar e aí você vê que tem os sucessos. Mas, cara, quantos discos ele precisou simplesmente fazer, 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 fazer pra começar a escrever pérolas, né? E aí você olha e fala, pô, que foda. Essa indústria tinha vários problemas, mas isso era legal. Se dava tempo pra um Caetano virar um Caetano, né? Sim, o Caetano acho que só foi vender um milhão de cópias lá pra frente com o Sozinho. Com o Sozinho, né? Era uma outra coisa, né? Se dava tempo, né? Os artistas, porque é isso que você falou mesmo, cara. Se você já... Isso tá acontecendo na geração nova mesmo, é assim, cara, você já quer ser gigante, você não sabe nem tocar ainda. E isso a nossa geração não tinha tanto. A gente queria ter uma banda, ensaiar, era lifestyle ter uma banda, né? E aí aquilo ia crescendo, aí você ia tocando no colégio, aí a parada ia crescendo, mas assim, hoje é imediato, porque o cara sabe que se ele der a sorte de apontar com o vídeo certo, na hora certa, ser compartilhado pelas pessoas certas, ele pode sim virar uma mega celebridade online sem nem cantar, né? É porque ele não vai ousar muito, porque os meios já estão pré-estabelecidos, né? Então, olha, você vai lançar o seu trabalho, então é bom ter um TikTok, então é bom ter aquilo, então é bom a playlist, é bom, então é... Que ajuda, na verdade, isso aí serviu pra estar ajudando muita gente. Não, democratizou e deu muito mais possibilidade, mas se você for para pensar, qual era a chance do suricato, em 1990, fazer uma música e acordar com ela estourada? Não existia possibilidade, era impossível. Não tinha internet, ou você fazia o caminho tradicional, que você podia sim, entrou numa gravadora, botaram no rádio, você podia sim, um mês depois, algo acontecer, porque a rádio, aconteciam coisas ali, né? Só que o mundo digital hoje permite, cara. O cara fez lá o vídeo cantando Dreams, a música do Fli Tudo Mac voltou para o primeiro lugar, o cara hoje tem não sei quantos milhões de seguidores, é rico, ficou milionário, porque ele cantou, cara, muito louco, assim, é um outro mundo, então por que o cara não quer ser isso logo? O cara falou, não, eu quero logo, como que eu posso fazer isso para, tipo, acelerar o processo? Trimbala, eu perguntei para o Fernando Lobo o que tinha acontecido ali, ninguém sabe explicar, aconteceu mesmo, alguém passou aquilo para o WhatsApp, para alguém, passou para alguém, eu recebi aquilo, passei para todo mundo, achei aquilo lindo, então acontece, então existir a possibilidade de dar certo tão rápido, é maravilhoso, mas ela muda todo o nosso processo de expectativa. E até ela virar carreira e virar escalonave, também são outros. Ah, tem isso, se estabelecer, ter um público, viver disso, né? É, exato, é outra coisa, são os dilemas dessa geração, que são adoráveis, isso eu acho tudo bem positivo, a gente tentar entender um pouquinho como isso funciona, mas o que eu bato na tecla é que é muito importante o artista saber que tipo de artista ele é, é basicamente isso, entendeu? Tentar se aproveitar dos meios, mas assim, sem esquecer, cara, qual é a narrativa, sobre o que é essa redação, sobre o que é isso, sabe? É quase como você pegasse, é a diferença entre quase entre dois ladrões, né? Tipo assim, tem um ladrão que, cara, olha, eu vou ter que sair agora na rua porque eu preciso colocar comida dentro de casa de qualquer maneira, não tem emprego, tem que colocar de qualquer maneira e o cara vai lá e vai dar qualquer jeito de trazer isso. E tem um outro ladrão que de repente roubou um celular, mas por que você roubou? Por que eu roubei? Porque eu sou ladrão. Mas qual é o why desse ladrão, entendeu? Então a minha fome, a minha fome diária é isso, é tentar diminuir cada vez mais o canal entre as minhas ideias e as minhas criações. Tem isso, sabe? Porque se perde, é um enorme telefone sem fio, sabe? De distrações. Fora o resultado. E da linguagem também, sabe? Toda canção ruim, ela provém de sentimentos genuínos. O que faz uma canção ser boa é o domínio da linguagem e não tem jeito. Linguagem é tentativa e erro. É a nossa comunicação. Um bebê está chorando, ele só está chorando daquele jeito porque ele não sabe falar. Em algum momento ele vai aprender a falar e se comunicar daquela maneira. Então é isso, cara. É tradução de linguagem. Mas só fazendo um contraponto aqui. Porque a gente está vivendo nessa memificação da música. Você tem que ter 15 segundos para tocar no TikTok. Você tem que ter uma música que já comece pau dentro porque ninguém escuta mais que 10 segundos. Então você vê os americanos tomando aquelas músicas que já é pegajosa quando entra, né? A gente fazia aquelas introduções, ou seja, a música demorava lá um minuto para pegar. E aí de repente a gente começa a falar pô, mas agora eu vou ter que compor assim, pô, mas aí eu estou me vendendo e todos esses dilemas que a gente passa todos os dias, né? Que eu passo fazendo vídeo. Pô, tem que entrar logo de cara porque senão ninguém vai querer assistir daquele ponto para frente. Mas a gente compõe hoje, a gente já compõe meio A, B, refrão. Sim. Meio introdução. Sim. B, bridge, refrão, refrão, refrão. Que já é a memificação de anos de mercado que uma música tinha que ter entre no máximo 3 minutos e não sei quanto. Concorda? Tudo altera a criação. Tudo altera. A gente já vem fazendo música para o sistema há muitos anos. Eu nem sei o que que é compor uma música sem pensar A, B, refrão, volta. E muito mais do que a estrutura da canção, Clé, tem o livro do David Byrne muito bom que é O Que é a Música? É o Music Works ali também. É como... Ali ele dá um exemplo de como a arquitetura dos ambientes onde os artistas vão executar suas canções, como aquilo altera a maneira como eles vão fazer. O cara que compõe o We Will Rock ele sabe que ele vai tocar no estádio. Ele não vai estar... Ele sabe que o lugar não vai ser o Sesc que ele vai levar aquilo ali, entendeu? Ele fala a forma como a música vai ser escutada é exatamente isso. Exato. Interfere diretamente na criação dessa música. É diretamente. Então, e isso está... Hoje está levando para lugares muito interessantes porque hoje tem uma garotada compondo em casa com poucos recursos que já não vai contar com a televisão. a televisão já não é uma aspiração para aquela pessoa. Ela não vai tocar em rádio. Ela está cagando para a rádio. Ela passa a fazer uma música mais estranha. Porque ela não tem que se adequar tanto aos meios. A nada. Entendeu? E tem um monte de artista mais diferentão alcançando o público. Tendo público. Tendo a galera deles. Tendo a fila... É o... E tem a Billie Eilish que fez assim e foi parar no mainstream. Pá! E vão vir muitos outros, cara. E vão vir muitos outros porque acho que está vindo uma geração mais livre, assim. Tem uma geração que no Rio tem uma galera tocando que às vezes é mais experimental. Doni, cara, um pouquinho coisa experimental. O Rubel, quando a primeira vez que eu escutei assim, eu falei, cara, estou tentando entender o que é exatamente isso. Deixa eu ver que artista é ele. Comecei a escutar e falei, cara, que barato isso. que diferente. Porque eu estou escutando aquilo ali e eu não estou vendo um cara que quer tocar na novela. Eu não estou vendo um cara que está... Ele vai... Claro que todo mundo quer tocar na novela, mas eu não vejo um, dois, três, quem vai me lá... Não é sobre isso. É sobre experienciar e lapidar a própria identidade. Muitos artistas estão surgindo dessa forma e trazendo um público e rompendo essas frestas, esses buracos negros no mercado. Isso eu acho que é muito interessante. Eu acho o Rubel uma carreira... Esse eu acompanho muito. Não conheço ele, ele já me mandou uma mensagem quando eu fiz um vídeo falando sobre o clipe dele, que eu achei muito interessante. Ele falou, cara, você traduziu super bem o que eu pensei na estratégia, etc. Mas eu acompanho. Musicalmente eu gosto muito e eu acho que ele pensa o business dele para o tamanho que ele quer ter agora. Então ele tem a lojinha, os produtos são legais, e até tudo certo. É um cara que está se preparando, se crescer ele vai crescer, mas você vai ver que ele vai crescer diferente de quem cresceu sem essa mentalidade de entender o seu business. Ele é muito bom, cara. É o céu com limite de velocidade, entendeu? É a liberdade com limite de velocidade. Cara, eu vou crescer, vou tentar ser escalonável mais aqui no meu tempo, entendeu? É o banho-maria mesmo, é artesanato, é o que a gente faz a vida toda. É a questão para a gente que veio de um outro mundo e que tenta estar atualizado, que é um exercício árduo para o nosso cérebro. A gente não é nativo digital, a gente não nasceu na internet. Então a gente entender é um processo de ficar sem que ler, 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 aplicar, viver aquilo o máximo e a gente nunca vai ser um nativo digital. Mas eu acho que tem uma questão da nossa geração que era é possível você virar na rádio e estourar. e eu acho que tem uma geração nova, a gente falou do Bedroom Pop que eles estão chamando essa galera que faz em casa, eles não necessariamente esperam mesmo que vá ser gigante. Ser gigante é um acontecimento que não passa pela... Tudo bem, todo mundo quer ser gigante de alguma forma, mas você não faz aquilo pensando que vai ser gigante porque é muito difícil que aconteça. E é difícil para nós, a nossa geração, você está sempre... É tipo assim, você já subiu o Everest, você... porra, você quer subir aquela porra de novo. Só que é o que você falou, tem gente hoje que vive muito melhor inclusive financeiramente não tendo subido o Everest porque se organizou melhor, é mais dono da sua obra desde a parte de edição, dos fonogramas e consegue monetizar melhor do que um artista que está sempre lá, mas tem 500 fazendeiros botando dinheiro, não tem muito como controlar nada. Você falou, era um buraco negro até outro dia. Até outro dia ninguém sabia como aquilo funcionava. Você sabe que eu vi isso acontecer na noite, na época que eu tocava no baile. Eu explico. Uma banda de baile ela precisa de hits para viver. Então você coloca na rádio, cara, o que está rolando aí? Vou deixar, a gente precisa tocar, vou deixar sábado que vem porque essa música já é um hit. Já escutou a nova do Rapa? Já tirou a nova do Rapa? Então a banda se alimenta daquilo, aquilo é a matéria-prima da coisa. E todas essas canções que eu vim tocando nos bares durante muito tempo com a banda lá, Fato Consumado, meus amigos, tinha uma unanimidade. Você tirava, pô, mas quando vem uma canção como Do Seu Lado, eu vou deixar, você sabe que aquilo é uma unanimidade. Aí, depois de um tempo, começou a vir pitch, veio Los Hermanos, veio uma coisa que a gente pegava e tirava a música. Aí a gente tocava essa música na noite e você via que um grupo ali gostou, o outro foi ao banheiro. E uma galera nem sabia o que era aquilo. E a outra galera ficava assim, olhando, ué, não é uma unanimidade? Então se tirava a outra, eu comecei a ver isso ruir da música única, sabe? Da música nacional, que vai atingir todo mundo. As crianças vão cantar, os velhos vão ficar super satisfeitos com aquele tipo de repertório. isso foi muito interessante. Eu comecei a ver ruir o tal do pop rock dentro daquilo. Da unipresença, né? As pessoas que começaram a frequentar os bares começaram a ficar mais velhas, eu comecei a ver as gerações, a galera ficando mais velha, a galera saindo do... Porque a gente tocava todo sábado, Cleo, eu tive uma experiência ótima. Era toda, às vezes, sexta, sábado, para um público de mais ou menos umas 500 pessoas, sabe? No giro do bar, acho que chegava a 800 pessoas. Então era tocar com postura mesmo de banda de rock mesmo, galera pulando, não me deixa do Rafa, sabe? A música que não é tua. Então eu pude exercitar muita coisa ali, sabe? Do que é o trato com o público, onde o público reage, sabe? O que é que ele... Porque quando tem multidão, assim, você começa a entender alguns estímulos que fazem as pessoas embarcarem na tua história. Isso aí foi muito interessante para mim. mas eu vi ruir essa história toda e logo depois de algum tempo essa banda que tocava pop rock lá não toca mais porque o sertanejo invadiu aquilo tudo. Olha, os shows de pop rock começaram a ficar vazios, ninguém queria mais escutar esse negócio. É, pop rock meio que sabe-se logo o que aconteceu, né? Eu acho que nesse momento de pitch foi o último respiro, né? Do rock tocando em rádio e ser men's swing, né? Eu acho que é... E você ainda... Eu ainda tirava, por exemplo, do Los Hermanos Olha lá, quem veio, né? Que é uma música linda, eu adoro. E você tocava nisso, tocava lá, você via uma parte fervorosa naquilo e outra olhando que troço é esse, cara? Tipo assim, Los Hermanos é interessante porque é isso aí mesmo, né? Enche um maracanã de fãs tipo, alucinados e a maior galera nem sabe que existe. É o universo paralelo. Então esses universos paralelos existem. Hoje pra caralho. São as bolhas, cara. Bicho, a minha banda predileta quase ninguém conhece que é o The National. A maior galera não sabe que existe. Pô, a gente quando era jovem era impossível ter uma banda predileta que os teus amigos não conhecessem. Eles iam gostar também ou não gostar. Mas a gente tava ouvindo música todo mundo junto. É até difícil de explicar pra quem é mais jovem, né? Tipo, não tinha quem não conhecesse Michael Jackson. Todo mundo conhecia Michael Jackson. E a aspiração dos músicos, dos artistas era, cara, ninguém começa a querer tocar guitarra, ou melhor, você começa a querer tocar guitarra pra ser igual o Van Halen, igual o Slash, entendeu? Eu acho que o Slash foi o último cara que fez a garotada pedir guitarra pro pai, assim, sabe? É, tem uma crise, você vê Gibson. É. Todas essas marcas estão fodidas, né? Foi o tipo Guitar Hero, assim, sabe? Tipo, não é aquele guitarrista que tá mais acostumado a tocar no apartamento mesmo e você exibe e usa o Instagram como um palco, né? Ninguém compra uma guitarra em série, gerações, gerações comprando guitarras porque o cara... Ah, não vejo a hora de ter essa guitarra pra tocar no Instagram. Você quer tocar no estádio, você quer, né, jorrar aquele negócio ali. É muito interessante isso, assim, essa dimensão do mais e do menos. Então, das gerações não quererem mais o... acharem caricato um Fred Mercury, acharem caricato um artista que vai tentar falar com todo mundo numa forma bem... um bicho de palco mesmo, né? Você vê, os artistas hoje são mais... Ipa, uira, pá, 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 pá. Às vezes, um negócio quase sem saúde. Você fica, pô, caralho. Pô, vambora, bicho. Tô torcendo por você. Vai, levanta dessa parada. É foda que são múltiplas cenas, né? É. É bem louco. É interessante isso, assim, não tem um animal de palco, assim, é literalmente alguém que produzia um disco indie num apartamento e saiu daquele jeito ali e foi pro palco daquele jeito mesmo e comecei a tocar pra um público que... Isso virou uma estética, né? É, que virou uma estética e o público também ele é meio assim... Coisa, assim... É engraçado isso, assim. Pra gente que viveu, assim, explosão, assim, de uma cena que se comunicava pra muita gente e era mais exagerada, né? Pelo menos da galera dos anos 80, assim, era tudo muito... Era tudo muito... É, o show. Porque quando você dava certo, você dava muito certo, né? Eu acho que não tinha... ser um Rubel. Não tinha esse tamanho. Esse tamanho não existia, né? Exatamente. Ou você dava certo ou você é o cara que deu certo e o cara que não deu certo. E o que nem entrou no game, né? Grande parte não conseguia nem entrar no game. Era difícil pra caramba. Então, as bandas foram ficando... Você não entrava no game e você não participa, não tinha chance. Era bem diferente. Uma coisa que eu ia te perguntar, eu já perguntei isso pra uma outra pessoa. Tocar todos os sucessos no bar por tantos anos, você consegue pegar o violão e mostrar... Cara, eu aprendi isso aqui, ó. Eu acho que na média essas músicas tem isso aqui. Você conseguiu pegar a manha e falar assim, pô, cara, eu acho que tem um lance em música pop que se repete que quando eu boto dá certo pro compositor. Porque, cara, é uma experiência foda você tocar sucessos por anos, né? O que eu notei, cara, é... é uma coisa que os sambistas usam muito, que são as frases meio de para-choque de caminhão, sabe? Descobri que te amo, você já descobriu o melhor da música na primeira frase. E os sambistas são assim, eles fazem muita coisa colaborativa, então um dá uma frase, o outro dá uma... Então é a música inteira de frases de para-choque de caminhão. Então se você puder abrir a canção dessa forma, melhora, entendeu? O samba é muito assim. O samba já inaugura com um negócio... Cazuza era assim. É. Teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer... Pá, acabou. Fala mais, quero ouvir mais. Como assim meu amor é uma mentira, entendeu? Você sabe que eu quando comecei a ouvir Los Hermanos, quando teve aquele movimento Los Hermanos, eu não era apaixonado, mas eu comprava, eu era um comprador de discos, então eu comprei o primeiro que eu achava legal, aí comprei o bloco de Eu Sozinho e achei legal também. E aí fui comprando os discos. Não era fã, mas eu comprava os discos. Isso acontecia também na nossa geração antes. Não era fã, mas comprava para conhecer. E era uma... A minha dificuldade até hoje com Los Hermanos é o tempo que leva para vir o mote da canção e às vezes não vem. E eu detestava Clarice Lispector porque é meio isso, fica rodando, né? Assim, você fica naquele negócio e Los Hermanos tem isso. Às vezes eles não têm a pretensão de resolver aquilo. Se tu não entrar no universo ali, você não vai entender. Não tem início, não é para ter. Não é para hóspedes, entendeu? Assim, ou tu compra um apartamento aqui nessa parada, se hospedar dois dias aqui tu não vai entender esse troço. Você entende o que eu estou falando? Perfeitamente. E a gente veio dessas... A gente ouviu muito essa galera e não é saudosismo do passado não, mas eu acho que Cazuza para mim é um negócio muito acima da média como poeta mesmo. Eram frases que, caralho, eu quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. Isso é foda. Isso me define em vários momentos da minha vida da nossa busca incansável pelo amor que te dê plenitude. Sempre falta alguma coisa, vai sempre ser artista no nosso convívio. São frases fodas. Nossa, amor, a gente inventa, caralho. Ele pá! E aí você vê essa geração dos irmãos, a galera, as coisas não vêm ou pá! Não tem eu te amo demais, de cara, né? Essa geração dos anos 80 ela veio, ela se inspirou muito também na MPB e a MPB ela veio das tradições literárias, né? A galera da MPB, então a literatura é sempre uma questão, né? De colocar ali de alguma forma o assunto de alguma forma. A geração dos anos 80 começou a trazer, alguns começaram a trazer esse discurso, mas sempre uma escrita bacana. Até uma banda, por exemplo, como o Kid de Abelha, a Paula se preocupa, realmente escrever e ser sucinta ali. A Paula eu acho uma excelente letrista. O Leone também, né? É, é. Eu acho incrível, assim. Então tinha esse cuidado com o texto, sabe? O cuidado com o papo. Hoje, hoje, o cuidado com o papo é mais uma perspectiva pessoal e não um desenvolvimento de aparar arestas de um texto que quando você começa a fazer, o texto é muito mais sobre as coisas que você tira do que propriamente as coisas que você coloca. Por exemplo, você vai ver isso, o sertanejo. O sertanejo, ele não está preocupado em tirar. Você vê as frases mais longas. Ah, eu queria que você não... Amor... E que eu pensei que... Assim, sabe? Eu jamais deixaria passar um negócio desse, cara. Eu ia tirar uma tonelada desse troço até ficar... Por você, eu dançaria tango no teto, eu nem paria os trilhos no metrô, sabe? Fazer a métrica da coisa. As canções mais populares, eles não se preocupam muito com isso, é jorrar mesmo e dar um jeito. E ser sucinto nas frases de para-choque de caminhão, eu acho. E harmonicamente, você consegue falar assim, pô, cara, saquei um lance, olha só, pá. Eu aprendi, sabe, eu aprendi muito com... De harmonia, as coisas que eu gostava muito era do Lulu, porque sempre tinha um caminho meio inesperado, assim. Isso é um hit make, né? Tinha um acorde meio Beatles, assim, um negócio. Não, maravilhoso, assim. Eu ficava estudando as harmonias do Lulu, as outras eram mais simples. A harmonia de pop rock é mais simples, assim, você tira uma, mas você tira todas. As preparações são sempre meio parecidas, né? É, é parecido. O Lulu tem um negocinho ali diferente. O Frejá tem umas pegadinhas diferentes. Eu acho que talvez porque ele faça canção, ele não faz primeiro a melodia, ele depende do texto pra poder colocar. Então, isso leva pra caminhos inesperados, sabe? Então, assim, tem o Cazuza de repente cantando assim, assim, ele vai dar um jeito de colocar um acorde naquele cara que tá fazendo um negócio mais intuitivo. Então, cara, eu acho que não deveria ter esse acorde, mas ele cantou assim, a frase é boa, eu vou colocar isso. E vai pra um outro caminho. O pop rock meio que deu uma esgotada nesses caminhos. Anos 90 foi muito isso, né, cara? Muito. Nossa. E a gente começou as fábricas de bolo, os anos 80, eu ouvia tudo, né? Acho que você também. Então, você tem a... É o Dapiev que fala que é a primeira divisão, a segunda divisão e a terceira divisão, mas é bem isso mesmo, né? Você via que tinha os genéricos, que sempre tem, em qualquer movimento que ganhe força, mas não tinha uma fábrica de bolo, assim. O Rick Bonadio tem uma fábrica de bolo, você tem um compositor lá interno da empresa, então, tipo, faz um, faz cinco iguaizinhos. Eu sinto que nos anos 80 tinha muita gente querendo ser igual ao ciclano e acabava indo meio atrás na onda, mas você não tinha a fábrica. O sertanejo tem a fábrica. Você vai ver o próprio pagode que eu ouvia, tá, gente? Eu adoro, não tem problema nenhum com o pagode romântico, eu adoro, só que o compositor pica. Mas teve um momento que virou uma fábrica de bolo, que era um produtor fazendo quase tudo e você vai ler as técnicas, eram os mesmos compositores e sempre que vira a fábrica de bolo eu fico meio cansado, porque eu gosto quando você tem uma cena onde o Barão quer fazer um disco melhor que o Titãs. Quando você tem uma cena que o Barão quer fazer o mesmo disco do Titãs, com o mesmo produtor, com os mesmos compositores, porque nos anos 80, mesmo quando o cara procurava o Liminha, ele procurava fazer um disco mais foda do que o anterior da outra banda, né? Então, essa competição, ela gera coisas lindas, que são discos, cada um quer se superar, quer fazer um disco melhor do que o outro. E aí você vê o sertanejo que me incomoda é todo o mérito dos caras por como eles se organizaram como indústria, mas a forma deles pensarem em música é assim, é meio, é fábrica mesmo, vamos fazer um monte, até a forma de fazer são feitos rápido, cara. O Borges faz chega escrito, os discos são gravados mais rápido, mas alguns produtores e diretores de gravador falam, ao mesmo tempo os caras passam meses procurando a canção que vai ser gravada, coisa que o Pop já não faz tanto. A busca é incessante pelo hit perfeito, eles começaram a montar campos de composição dentro das gravadoras. Vai ser absurdamente escalonável o negócio, como é que a gente faz isso virar uma vaca leiteira? E tudo certo, mas isso vai, isso acaba ruindo, porque a linguagem ela se esgota, nem todo mundo que está ali dentro, como eu tinha te falado antes, existe a diferença entre artistas e criativos geniais, então tem muita gente que compõe, mas não é necessariamente um artista, é alguém que poderia estar fazendo um dingo publicitário também e está tudo certo, está ótimo isso, mas o comprometimento é outro, é sempre a sexta de três e não entrar na quadra para que caia e testar o movimento, é a sexta de três, onde é que está a sexta de três, onde é que eu posso acertar e não é acertar pouco, é acertar muito, isso para mim é mercado publicitário e está tudo bem e pode ser que acerte, e pode ser que acerte, o que não dá é para ficar olhando para o lado, olha, é assim que a música então, é assim que a arte então, vem de um lugar diferente, tem uma relação com a música e com a própria carreira, você, obviamente, se você desse certo seguindo por dez anos essas regras, eu acho que você não ia ficar muito bem de saúde em algum ponto da tua vida, porque não é por isso que você começou a tocar um instrumento, e é isso, está tudo certo, a pessoa que, não, eu quero fazer só single e botar, eu quero viajar de jato, eu só acho que as expectativas tem que estar alinhadas, né, então se você tem uma banda de rock progressivo, obviamente você não vai estar no Faustão nunca, porque não existe essa cena capaz de ser mensurinho, você não tem artistas juntos ocupando espaços que vão abrir portas para outros artistas, então você vê muito isso, o Rubel, dá para perceber que ele sabe exatamente o tamanho que ele tem, o tamanho que ele quer ter no próximo ano, talvez ele chegue no Faustão, talvez ele fique enorme, mas a construção é toda, eu vejo artistas assim, Roberta Sá, um passo atrás do outro, sabe, eu acho que teu caminho é esse, cara, é um passo atrás do outro, ao meu ver, né. Sim, é o lapidar o artístico, absolutamente. E enquanto você está lapidando, os fãs vão se acumulando. É lógico, é porque, cara, eu acredito no condutor da mensagem, cara, acho que, é, eu me apaixono por pessoas apaixonadas, sabe, e a gente dá, e dá para ver quando o artista não está apaixonado, sabe, eu gosto da tua veemência no teu canal, assim, tipo assim, alô, é isso, e está acontecendo isso, e eu vi a palestra assim, assim, esse cara está perdidamente apaixonado pelo assunto dele. Pô, e eu, o Lucas Lima, que eu adoro, o Marido da Sanja, ele falando de café, eu até mandei uma mensagem, porra, louco, eu estou apaixonado por essa porra de café. Ele é apaixonado por tudo que ele faz também, Ele é apaixonado, cara, é tão bonito, tipo assim, o cara, porra, galera, isso aqui é isso, isso aqui é isso, o cara fala de café, que é maneiro, é isso, entendeu? mas precisa estar apaixonado, e nem todo artista se compromete com essa paixão, e paixão não é protecionismo, cara, é convencimento, cara, sabe, eu escutaria alguém falar, eu já escutei, enfim, a gente vê, cara, o cara que cozinha, o cara falando, não, porque isso, não sei o que, eu fui e viajei para um lugar tal, e eu vi isso, 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 aquilo, você fica escutando o cara por horas, porque ele está apaixonado pelo assunto, é isso que convence, eu acho que é isso que fura, entendeu? Quando o cara aparece, cara, tu olha assim, cara, esse cara está maluco, esse cara está maluco, e você acaba curtindo isso. Você falou sobre a fórmula em algum ponto esgotar, que todos esses movimentos que viram unipresentes, eles acabam se esgotando, a gente falou até do pagode romântico, que foi um boom numa época, de repente era tudo igual, de repente já não era mais, já não era mais unipresente, você tem esse pop novo, que ele veio do funk, que ele está tomando o lugar do sertanejo, você vai conversar com as pessoas, e está no interior, antes de pandemia, já estava muito, muito festival que botaria um sertanejo, passou a botar o Alok, botar a Isa, Anitta e Pablo, então você vê que essa galera já está ocupando, mas eu já sinto também uma repetição de fórmula, um pouquinho da fábrica do bolo, sabe? e aí eu acho que tem um risco de artistas incríveis se diluírem nessa fórmula do sucesso. Mas nem todo mundo está comprometido com a evolução de uma linguagem, a pessoa está comprometida com acertar outra bola de três, então assim, cara, eu fiz um disco que foi assim, eu contribuí, eu fiz isso, agora o próximo eu vou querer fazer de um outro jeito, é natural quando as coisas começam a dar certo, você arriscar menos, eu gosto muito do Jack White, porque às vezes entrevista, como esse cara se coloca em risco, no sentido de tipo, cara, como é que deixa eu fazer esse disco só com um microfone? Por que você vai fazer isso, tem disposição tudo? Não, e esse é um gênio do Biz, você já leu sobre ele, sim, sim. Pô, ele descobriu que os selos da gravadora dele, acho que é Yellow Man, né? É, é. Acho que é Yellow Man, é algo tipo isso, sim, Yellow alguma coisa, e ele lançou o tal do Super Vinyl, que você bota a agulha aqui, ele tem uma música diferente, aí bota aqui, e aí ele foi descobrir, porque ele tem a própria gravadora, tem o estúdio, a fábrica é ali mesmo, então, que ele vendia um número X de unidades, e os intermediários eram muito mais vorazes do que os fãs, e compravam antes, e vendiam no Ebay, pelo dobro do preço, 10 vezes o preço, e ele falou, caralho, peraí, os meus fãs estão pagando caro, para comprar no Ebay, porque o intermediário vem comprando, então eu vou botar no Ebay, ele botou no Ebay, ele falou, se é para vender, para alguém ganhar dinheiro no Ebay, ganho eu, né? Ele é gênio, cara, eu acho esse cara, eu nem sou tão fã da música, mas eu acho ele foda. Eu também não conheço, eu não gosto de tudo, eu sei que faz, mas eu curto, eu curto esse tipo de criativo, assim, que ele está querendo contribuir com a linguagem de alguma forma, assim, eu fico louco com esses caras, assim, sabe? Mas ele tem, isso é que eu, essa parada de marca, o meu curso, Transformers, estão em fãs de dois, sobre o Brandon, eu vou te mandar um de presente, eu acho que vai te clarear um monte de coisa, e eu fiz com um cara de moda, e a moda é, tipo, eles são os reis de reinventar o que você não precisa para fazer você ter vontade de comprar de novo mais uma jaqueta de couro que você já tem, ou a jaqueta jeans, você quer comprar mais uma calça jeans, porque eles estão sempre recontando novas histórias, criando conceitos para vender a mesma coisa, e o papo foi muito sobre, cara, como que uma marca, que, por exemplo, está estabelecida, consegue, tipo, sair um pouco daquela rota, e se reposicionar como uma marca um pouco diferente, nunca é de supetão, e a gente fala muito sobre os atributos, você não pode abandonar todos os seus atributos, ir para outro lugar, porque as pessoas não vão te reconhecer mais ali, e aí você não vai conseguir conduzir quem já está com você para esse outro lugar, então, às vezes você vai perder quem você já tinha, e aí fica difícil de você aguentar o tempo que você vai precisar para conquistar pessoas novas, e eu acho que uma coisa que o Jack White, ele muda muito, mas tem um conceito estético que é claro, é muito claro, muda a música, mas as cores são as mesmas, então, tem algo que não muda nunca, muda na música, e eu sinto que aqui no Brasil, você vê transições muito mal feitas, e quando você não tem mais nenhuma memória daquilo, você, tipo, sei lá, o Titãs, teve um momento que você abandonou o Titãs, porque era outra banda, não era que era Titão Maquia, eu me lembro que não era mais o mesmo artista, era um outro artista, em tudo, nada do Titãs que a gente tinha, aquela memória afetiva, se manteve naquele novo Titãs, e você vai ver essas bandas gringas que a gente gosta, quando vai para a turnê, cara, volta, o de sempre está ali, então, eles estão sempre, é, olha, a gente abriu para cá, mas, você não deixou de reconhecer os Stones ali em nenhum disco, né, então, essa coisa do branding mesmo, são apostas, né, é, você não abandonar, você, tipo, vou dar um exemplo, vamos fazer aqui um papo sobre isso, quais bandas você acha que conseguiram fazer transições de posicionamento bem sucedidas? No Brasil? É, a primeira que eu lembro para mim é o Skunk, que conseguiu sair daquele reggae, Maxi Twiz, é o Los Hermanos, né, que é, acho que o Barão, no Puro Êxtase, tomou muita pedrada, mas conseguiu passar ileso, e voltou, né, e voltou, e voltou, não, saiu e voltou, mas é legal você flertar com, com, com o troço, né, de, ah cara, deixa eu tentar fazer uma música aqui diferente, assim, né, por o Êxtase, por exemplo, que é, que é um negócio completamente diferente, assim, na história do Barão, eu como fã da banda, quando lançou, eu falei, pô, acho que isso deve estar de sacanagem, eu também fiquei assim, eu fiquei, porra, que porra é essa? Que parada é essa? Colega, galera, eu já entenderam, porque isso fazia parte do contexto da época, porque se flertava com a música eletrônica, né, teve toda aquela coisa meio dos 2000. A música gringa estava sendo referência do Barão naquela época, você sabe? Cara, eu não sei, eu sei que Maurício, Maurício sempre gostou muito de U2, você ficou muito ligado na cena inglesa, né, U2 ficou meio eletrônico naquele instante também, né, de flertar com a coisa eletrônica, então nessa época, nesses anos 2000 aí, pouco aí, tinha isso, né, daqueles loops, né, de bateria, tudo começava com loopzinho de bateria, né, a onda clubber, né, os óculos coloridos, isso aqui é de grau. Eu acho que o artista, ele é um satélite do seu tempo mesmo, né, mas uma coisa é o Barão Vermelho virar por o êxtase, outra coisa é flertar. Mas eu acho que é isso, ele não abandonou todos os atributos da marca, da história, para se transformar numa outra coisa de supetão, sabe, a moda faz isso muito bem, você vê o que aconteceu com a Oscar ao longo das décadas, são mudanças que são pontuais, quando você percebeu, ela mudou, por exemplo, ninguém consegue mais lembrar a Natura sendo aquele produto cafona, que era lá de trás. Havaianas, cara. Havaianas, são marcas que, você vê que as marcas, quando vão ter que fazer um reposicionamento, elas pensam com muito mais cuidado, e se cercam de uma equipe gigante, para falar, olha, a gente quer mudar o ticket médio, ela tem que custar mais caro, ela tem que, o artista, ele vai intuitivamente, e ponto, raramente, e a gravadora também, que não tem muito tempo para lidar com aquele problema, entuba aquilo, e vê, e aí, cara, às vezes você joga uma marca fora. É, mas eu acho maravilhoso o que está acontecendo agora no mercado, que ele está sendo inundado, de novos profissionais, que vão construir os seus cases ainda, o cara está começando, a menina está começando, está sendo produtora, fez um curso aqui, e vai ver na prática como construir isso, né, esse mercado que normalmente é meio formado de medalhões, né, sábios, eu lembro, eu lancei o fulano, não é mais sobre isso, então está sendo inundado dessas pessoas, fazendo novos cases, colocando esses criativos artistas, é, em lugares mais interessantes, porque às vezes o cara, ele não vai ter uma sagacidade, talvez do Rubio, né, administrativo, não sei, não estou por dentro, a gente está falando dele, eu não sei nada de como funciona ali, eu fui perguntando para outras pessoas, e o que eu entendi é que ele é super, tem, é tipo o teatro mágico, tem a sua história ali, né, é tudo fechadinho, eles fazem tudo, eu acho massa, nem todo mundo tem esse tipo de habilidade, né, então é legal, o que eu acho que é interessante é, o artista, ele saber, que médico ele procurar, entendeu, cara, acho que meu departamento comercial está ruim, meu artístico está defendido aqui, está tudo certo, consigo entregar produtos de qualidade, consigo fazer as minhas artes, consigo fazer tudo, mas eu estou precisando de um fulano para isso, né, antes era tipo o artista, eu quero empresário, eu sou empresário, deixa eu assinar aqui com você, mas o que o empresário faz, onde ele vai atuar, exatamente, então eu acho importante, e está acontecendo isso, eu acho, uma noção melhor sobre, sobre o business mesmo, cara, ter o clínico geral, olha só, eu dou uma metáfora muito boa, cara, que é o Van Gogh, que para mim, o meu pintor predileto, assim, ele vendeu dois quadros em vida, acho que numa produção durante dez anos, acho que ele fez uns mil quadros, ele vendeu só dois em vida? Dois em vida, era maluco, tudo certo, mas assim, o trabalho dele se provou, né, ao longo do tempo, que aquilo ali era valiosíssimo, mas acontece, que ele vendeu só dois quadros, e acho que para o irmão, pô, tu vê, o problema desse cara, não é artístico, o comercial dele é uma bosta, né, então quem vai dizer, levar esse cara, ou agregar a estrutura desse cara, do seu Van Gogh, o seu marketing é muito ruim, a gente precisa de alguém trabalhando com o senhor, seu Van Gogh, você pode, seu Van Gogh, você pode fazer o que quiser, você pode ser maluco pra caceta, mas a gente deixa, que a gente vai cuidar disso aqui, porque se eu colocar o senhor, seu Van Gogh, para cuidar disso, isso não vai pintar mais nada, e não que eu ache, que o artista não tem que se envolver, em assuntos burocráticos, pelo contrário, acho que, a tendência nossa, é melhorar ao longo do tempo, ter o seu Van Gogh, um pouco mais preocupado, antenado disso, e entender se você é bom nisso, exatamente, que às vezes não é, às vezes você se machuca, cara, não, não quero, não é isso, não é isso que eu sei fazer de bom, é porque a linha de frente, ela é, é dolorido, você ir na rádio, tomar um não, é, às vezes, vai teu empresário lá, vai tomar um não, e vai falar, Suricato, vem cá, olha, a rádio está passando por isso, porque tomar um não, e as pessoas não têm muito cuidado, o não é dado sempre meio que, não foda-se, e também, as pessoas não estão muito ainda à vontade, com esse artista empreendedor, que vai lá na rádio, não é de praxe isso acontecer, mas eu acho que, existem, eu acho que, o momento hoje, existem tamanhos distintos, você vai decidir, em qual prateleira você vai estar, porque, dá para você ser um teatro mágico, o NTL não quer estar na Sony, entendeu? E aí tem a questão do propósito, acho que o NTL tem um propósito muito claro, o teatro mágico é uma coisa clara, o que ele está fazendo no mundo. Se definiu muito mais nos nãos, do que nos sims. Sim. E eu acho aquilo ali, eu não quero isso, eu falo sempre para ele, cara, o que você faz é maravilhoso, e aí de repente, ele estava emocionado, que o menino do Big Brother, o Arthur, Sim, sim, cantou a música emocionada, é a música que ele mais ama, ele lembra da avó, era uma coisa de memória afetiva, e todos os momentos emocionados, eles cantavam a casa inteira junto, ou seja, ele estava no Big Brother, tem coisa mais comercial, do que você está no Big Brother, mas sem fazer nenhuma concessão. E olha só a diferença dessa geração, as músicas que viraram chave, sendo Big Brother, Teatro Mágico e Chico César. Verdade, verdade. Não é só o sertanejão, só aquilo também, porque aquela galera consome isso também, mas não, eles estão escolhendo o próprio entretenimento, sabe, porque você não acha Teatro Mágico em qualquer lugar, você quer entrar naquele negócio ali, você escuta, você presta atenção, você toma para si, Chico César também é a mesma coisa, não é o Mamá África que ela estava cantando lá, entendeu, era uma música bem específica do repertório dele. O lado B e C, a gente viveu a época que o disco virava de lado, a gente é velho, então realmente as gravadoras botavam que era o supra-sumo no lado A, e o resto ia para o lado B, aí tinha os malucos que gostavam só do lado B, não sei se você era dos lados B, mas tem a turma do lado B, o CD já não tinha, era na ordem da primeira para a última, mas já não tinha o lado B, você não tinha que virar o disco, teve discos na minha vida que eu não ouviu o lado B, eu acho. E aí agora, cara, não necessariamente você vai ouvir nada, você vai ouvir, sei lá, a vigésima música que era feia de 10 anos atrás, e vai chegar no suricato pelo caminho mais inusitado. Então você tem uma coisa dos lados B, se ele entrar numa playlist, fudeu, ele vira o lado A. Então tem gente ouvindo a última música do álbum do que tem o Mamá África, a gente não tinha muito acesso a isso, porque a gente ouvia no rádio, se você não comprasse o disco, você só ouvia a que estava no rádio, ou a primeira e a segunda, ou a terceira, quando era muito sucesso. E aí você comprasse o disco, você ouvia o disco todo. Então isso que você está falando faz sentido, porque eu comecei a ouvir Rubel, de repente, cara, começou um monte de artistas, na verdade o Rubel já começou porque eu ouvia Silva, nunca o Rubel teria aparecido na minha frente. Eu estava ouvindo Silva, aí criei uma rádio Silva, em algum momento entrou o Rubel, dentre muitas coisas. Aí eu me apaixonei pelaquela essa música me bateu, eu falei, cara, foda, eu fiquei igual você, você é foco, mas tem uma coisa meio hip hop. Aquilo me pegou, eu falei assim, legal essa porra. Aí comecei a ouvir Rubel, aí começa o Castelo Branco, pode ser? Sim, sim. Comecei a amar um monte de coisas que eu nunca, e essa é a história da cauda longa de Spotify, você ouve isso, aí você salva, ele entende que você vai gostar de coisas parecidas com isso, aí vai te mostrando. De repente você está ouvindo um australiano, que não tem público. Teve uma menina que eu conheci, que eu fiquei fã dela no Spotify, aí eu fui no show dela, em Nova York, tinha 10 pessoas dentro. Eu falei, a menina é tipo assim, indie começando. Mas apareceu no meu Spotify, eu estava morando lá, eu devo detetar do Shazam, alguma coisa, e aí eu fiquei fã de uma menina que tinha 10 fãs num lugar lá em Nova York, sabe? Que demais. Isso não existiria em outros tempos, né? É. Ela ficou famosa no meu Spotify, assim, eu ouvi ela direto, aí eu fui lá, e ela era meio Sherry Crown, e eu gosto, aí tipo, era meio aquela onda, assim, meio Pretenders também. Cheguei no show, não tinha ninguém, cara. Falei, caralho, a menina que eu achava que era famosa, assim, era tipo uma banda, uma menina começando. É muito legal, né? Isso ser permitido, né? Porra, velho. Isso é maravilhoso. Por outro lado, o algoritmo também tem uma coisa, também que isso é uma coisa que me preocupa um pouco, que é o meu maior dilema em relação a isso. Não é dilema, é a minha maior desconfiança nisso, pra onde isso vai dar. O troço define o que, não só o que você é, né? O Spotify, como você disse, sabe quando você tá triste, ele sabe tudo. Ele sabe, ele tá definindo, mas ele tá definindo o que você será. Então, isso é uma possibilidade que me assusta um pouco, sabe? Não, calma aí, cara. Deixa eu ter as minhas próprias experiências, entendeu? Não me prive do contraditório. Mas aí você vai ter que buscar. Tá tudo ali. É que a conveniência da curadoria faz a gente escutar o que, não só ali, mas todos os algoritmos, né? Você entra na Amazon, você acha que o que você vê é o mesmo que eu vejo? Não, claro que não. Se eu botar lá o mesmo livro que você, ele vai mostrar o livro que a gente tá procurando, mas o que ele vai mostrar além daquele livro, o que eu vou ver é diferente do que você vai ver. E certamente a gente vai comprar livros diferentes. Isso é bem louco. Isso é muito maluco. Isso é muito maluco. Então eu fico atento. Cara, beleza. Vai me enjaular nisso? Beleza, mas deixa eu olhar só qual é a porta de saída pra de vez em quando eu sair disso e fazer minhas próprias escolhas. Como é que é romper esse algoritmo? Como é que dou uma embaralhada nele pra tudo? Ah, ouvi Luan Santana um dia, no outro dia. Não, você sabe que eu, cara, o meu Spotify ficou, agora ele voltou a ficar bom. Mas eu fiz a gracinha de numa festa. Ah, me empresta aí o Spotify, botaram o meu Spotify. Tocou um monte de coisa dessas que toca numa festa? Ele falou assim, esse cara enlouqueceu. Ah, é? Ele enlouqueceu. Não é? Enlouqueceu. E o Netflix, o meu, não tem conserto mais porque eu tinha um casal, tem um casal que eu amo que não é mais casal hoje em dia que eles iam lá só via um filme ruim. Ah. E aí o Netflix foi pro saco. Ele não sabe quem eu sou mesmo. Eu sou super preconceituoso. Falei, cara, não, 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 não. É, porque se você ouviu o Luan Santana uma vez, ele vai ficar confuso. Porque, pô, imagina, nenhum preconceito ao Luan Santana, inclusive a gente tava falando sobre o amor. Eu fui fazer uma consultoria de um monte de artista num hotel em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E aí é outra realidade mesmo, né? E aí era uma empresa que me levou, então eu ficava assim, duas horas com um, via um outro, outra, uma editora de Campo Grande. E eu sentei com um cara que ele é o cara que fazia os arranjos do Luan Santana, ele toca um tipo de guitarra que só ele toca no Brasil, ele ficou um tempo em LA lá ensinando a técnica pros gringos, eu agora esqueci qual era a técnica, mas ele falou que ele era o único que fazia isso no Brasil, ele era, tipo, super humilde, né? O cara super assim. E ele falou, cara, o Luan, ele faz às vezes cinco arranjos da mesma música, às vezes tem que ter dez pro disco e ele faz trinta. Então são coisas que eu nem sabia. Então você fala, pô, maneiro, ele tem essa paixão e a gente nem sabe porque às vezes não é da nossa relação e como tem muita fábrica de bolo, pô, quando eu soube que o Dudu Bosch faz um disco em um dia, todas as bases vêm escrito, dá pra entender porque que é fábrica de bolo. O Paulo Junqueiro aqui falando que eles passavam seis meses, três meses gravando um disco. Então aí, pô, fiquei surpreso quando eu soube que o Luan dá essa estrutura e faz muito arranjo e é apaixonado. Ele é um menino muito gente boa, cara. Eu tive com ele no programa dele, muito gente fina. Até falei isso pra ele, pô, cara, queria que roqueiros fossem bacanas como você é, gentil, cortês. Eu vi ele muito preocupado em cantar bem, era um programa que ele apresentava e cantava muitas músicas. Eu vi ele interessado naquilo que uma professora de canto normalmente não é de praxe isso. Aqui é um bunda-lelê, a galera vai lá e canta de qualquer maneira, vamos nessa. Um disco dele que começou com... Tem algumas músicas que tem uma sonoridade diferente. Eu vejo ele tentando contribuir com a linguagem, permanecendo dentro do jogo. eu vejo que ele realmente é apaixonado por aquele negócio. É maneiro, assim, sabe? Não é a regra. Não é a regra. Não é a regra e tem tudo bem, cada um na sua. Mas a gente tem que fazer um pouco o que o Spotify já faz pra gente, né, cara? De selecionar as coisas que a gente vai gostar. Mas não é só na maneira preconceituosa. Eu tô dizendo no universo inspiracional, artístico, é estar perto, observar as pessoas que você admira talvez um pouquinho mais do que as estão do que as estão trending em coisas, assim. Depende do que. No teu trabalho você precisa estar muito antenado no que tá rolado, no que tá rolando. Tipo, cara, o que é a tendência? O que é a nova parada? O que é isso? É muito importante que você esteja. Só pra apontar o que você falou, aí é a minha paixão. Minha paixão é estar atrás da informação, né? Mas a informação que dá mais view não é a informação que eu tô indo buscar. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum vídeo assim, como botar sua música no Instagram? Não me interessa fazer esse vídeo, não faz parte da minha paixão. Me faz muito mais sentido, por exemplo, fazer um vídeo sobre o capítulo do David Byrne, como faz uma cena que ele conta a história de CBGB, etc. Eu vou fazer um vídeo amanhã sobre isso. Porque eu sei que eu tô levando uma informação que nem todo mundo tem de uma leitura de um livro que tem gente que não tem nem como comprar esse livro. Agora tem em português, antes não tinha. Então, isso me dá tesão. Se eu ficasse só, tipo, qual é o assunto que eu vou, ah, como botar... Cara, o meu canal é crescer muito mais rápido. Mas aí é a minha paixão, velho. Exato. Você é comprometido com quem você é apaixonado e com o teu why. Você é apaixonado por informações. O que que pode... Cara, eu me alimento daquele tipo de informação e como você tá apaixonado, quando a gente tá apaixonado a gente quer contar pra todo mundo, cara. Igual a gente vai num restaurante e fala, Clefou num restaurante, tem um Japinha aqui. É isso, é assim que se transmite as informações. Mas no universo inspiracional, como você tá procurando livros e tudo, o artista ligado à música é muito importante ele ter também um lugar onde ele escute e veja as referências que coloquem ele num lugar mais... Aí sim, mais elevado da coisa. o Nelson Rodrigues tem uma frase interessantíssima, ele foi perguntado se ele fazia peças para... Mas você faz as peças pensando na crítica e no público, ele não faz, não faz peça pensando em crítica e pensando nas senhorinhas que tão me assistindo, eu não faço pra eles, eu faço pra Shakespeare. Caralho! É isso, eu precisava, eu preciso fazer pra John Lennon, entendeu? Eu preciso fazer pro Djavan, são esses lugares, sabe? É tentar tacar a pedra lá em cima o máximo possível e não ficar olhando os criativos que não são interessados necessariamente em música, se dando bem nas plataformas onde a gente vai estar. É legal, é legal, é legal os dois caminhos, acho que a vida é meio um grande zigue-zague, assim, sabe? Acho que o equilíbrio não é no meio, o equilíbrio é zigue-zague. Então, assim, cara, eu tô nesse, pelo menos eu tô nesse momento, assim, cara, deixa eu, não, 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 não quero ver nada disso não, cara, deixa eu escutar os poetas, deixa eu ler, deixa eu escutar aquele disco de novo, deixa eu ver o que a galera tá produzindo assim, assim, assado, e não quem tá se dando bem, né, na coisa, porque aí é sobre se dar bem na vida, não é sobre só se dar bem na vida que eu tô interessado, eu tô interessado em realmente contribuir com alguma coisa, assim. Vem cá, desse disco, que eu nunca sei qual é o disco, porque eu... Olha na mão as flores. Toca alguma música desse disco aí que eu amo, velho, acho foda pra caralho. Disco romântico, lindo, ali a gente tem um amigo em comum que foi quem apresentou a gente, que tinha uma música do teu disco, você deve saber qual é, que ela tinha acabado de separar, a Rosângela, ela ouvia e falava assim, cara, e aí eu comecei a ouvir porque a Rô vinha em casa direto, aí a minha mulher começou a ouvir também, essa música, juro por Deus, teve uns seis meses ali que o disco rodava em looping. É mesmo? É. E você tava feliz, né, você fez um disco, mas tem músicas que são doloridas ali. Eu tava feliz, mas existe um acesso, eu consigo acessar muito bem, assim, coisas que são muito, que são, caminhos que são doloridos meus, assim, as pessoas falam muito que as minhas músicas às vezes dão esperança, dão, mas é uma porradaria pra eu voltar com essa bandeirinha da esperança dentro desse negócio, sabe? É porque você é denso, né? Ah, eu tenho esse lado mesmo, assim, desses lugares onde eu vou buscar e com a terapia, né, cara, a gente, esse disco é totalmente da terapia, cara, de tentar, cara, que eu me lembre de respirar, sabe, deixa eu fazer uma música só inteira, assim, cara, de mantras que me, porra, me levem de volta pro que eu sou, assim, quando você vê uma música que eu me lembro de respirar, ouvir mais do que falar, parar enquanto o tempo voa, aceitar que até a maldade dá em gente boa, essa é linda, é, sabe, de um monte de frase, então eu falei assim, porra, esse cara aí fez um jinglezão, porra, não foi exatamente isso não, é uma maneira, talvez, mais coloquial, aí sim, eu me preocupo de falar alguma coisa de uma maneira mais coloquial pra que seja de conforto pras pessoas como foi pra mim também, é, enfim, acho isso, essa música aqui é engraçado que a gente tava, tem muito a ver com o que a gente tava falando, eu vi um poema do Eduardo Galeano, ele falava, acho que ele viu uma palestra de alguém do cineasta argentino que eu esqueci o nome agora, onde, é, perguntaram pra esse cineasta com a função das utopias, né, mas pra que que servem as utopias, né, no mundo de hoje, ele falou, as utopias são o seguinte, é, são como o horizonte, né, você anda dez passos, dez passos, o horizonte se afasta de dez passos, você vai andar mil passos, o horizonte vai se afastar mil passos, então, o que que, o que que ela quer, na verdade, né, é isso, pra que você continue caminhando, é pra caminhar, é bonito, sabe, é pra atingir o horizonte, a gente, é pelo caminho, é o processo, entendeu, é, a novela é o horizonte. Iria ter um encontro num deserto de jangado em mar aberto no Japão, deixaria meu sossego que não veio, que tudo vai mudar, se a beleza for o filtro da visão, se a beleza for o filtro da visão, todo céu quer decolar, o horizonte não nos deixa alcançar, não, pois é assim que se revela o que é viver. acredito no caminho, acredito no caminho, no degrau, no erro e no futuro, acredito que o melhor de estar perdido é a graça de outro, acredito no que faço e acreditar esse nada funciona, não, pois eu sei que tudo vai mudar, se a beleza for o filtro da visão, e todo céu quer decolar, o horizonte não nos deixa alcançar, não, não, pois é assim que se revela o que é viver, pois é assim que a vida cuida de você. Você é bonito pra caralho, cara. Você é bonito, adoro essa música. Vem cá, você e o teu processo de composição? Porque esse é um assunto que não dá pra tocar em qualquer lugar, né? Tipo, quando você vai à entrevista, a entrevista é sobre a carreira, mas a maior galera segue aqui e gosta de entender as coisas. Pra ti é o quê? Leta primeiro, melodia, o riff, tem muita gente que compõe em cima de riff. Melodia, cara, eu gosto de, por exemplo, sabe, tem um livro que fala sobre as páginas em branco, né, que é bom você acordar e sair escrevendo, é bom fazer isso com instrumento também, as minhas melhores ideias vêm de manhã, onde eu tô com a cabeça mais limpa, não quero ser ninguém, é uma outra, não vi nenhuma referência, então você começar a tocar ali, simplesmente no processo mais espontâneo. Então, por exemplo, eu fico no sofá de repente, quer ver? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Então começa a fazer... Aí eu gravo no iPhone algumas coisas que eu acho... Ah, essa melodia tá bacana e tal. E quando eu começo a fazer o lá-lá-lá, algumas palavras vão se desenhando. Então o processo é bem esse, assim. É... Aí eu falei... Ih, caralho, olha o que eu falei ali. Aí vem uma letra depois daquilo ali. O que foi diferente de fazer com o Barão, né, porque o Barão vem de uma tradição que era... O texto era muito importante. Então é tipo assim, ó, meu camarada, olha... Eu tenho esse texto aqui... Se vira pra fazer uma música. Ó, o que eu quis dizer já tá aqui. E coletivo isso. É... É... A gente fez... Só tem uma canção do disco do Barão que foi feita pelos quatro. O resto foi tudo em parceria entre a gente, sem pedir composição de ninguém, letra de ninguém, né, que o Barão entrou muito nessa, assim, né, de... Muitos poetas, muitos escritores maravilhosos contribuíram, né, com as letras, né. Caralho, gente, você veio depois do Frejá. Agora imagina o Frejá que veio depois do Cazuza. Porra. Porque, porra, é uma história... Imagina vir depois do Cazuza e do Frejá. É, ainda tem isso. Não, gente, porque, cara, é um legado, né. É. A gente vai tá ouvindo o Flávio de Barão, a gente não vai tá vivo e essas bandas vão existir, essas músicas vão ser cantadas. Deve ser foda ter entrado ali naquela posição central. Ah, uma fogueira, né, cara. Mas sabe o que que eu vejo? O... Tem essa coisa do Barão, ó, Barão, 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 Barão. Mas você vê no show do Barão Vermelho, você vê um dos momentos mais célebres do show por você. Por você é a grande canção da história do Barão Vermelho. É uma canção de amor. É mesmo. Quando toca Barão no show, por você é o ápice. Por você é o momento instagramável. Um dos celulares e... Olha, eu não imaginava. É por você. Não é a maior abandonado. Progindo a ser feliz é um barato. Não é o bete balança. E igualdade de condições por êxtase. Então você vê a galera lá com a... Com a jaqueta da Harley Davidson lá. Ela é puro êxtase, sabe? Que legal, cara. A compreensão das pessoas. Não é só o... Que a galera tá afim, né. Tem esse papo do rock aqui. Por você é a Dulce Quental, letra? Por você é Mauro Santa Cecília. Ah, é isso. Frejá e Maurício. Exatamente. Eu lembro que a letra era de fora, né. É. É. Como a grande parte das canções do Barão, assim. Letra de fora ou então muito do Guto ali dentro ali, de coisa assim. Então é muito interessante isso, cara. É por você que é a canção da parada. Olha só. Eu não sabia disso. É a maior canção da história do Barão Vermelho, cara. Mas, assim, disparado muito pro segundo colocado, sabe? É mesmo? Mas é muita coisa. Assim, é um momento isqueirinho aceso. Não é mais isqueiro. Agora é celulares acesos. Celulares acesos e tal. Todo mundo apaixonado, tipo. Que a gente tem ideia, porque a gente conhece os discos, então a gente espera um negócio. Me chama o vento, sabe? Porra, toca o vento. Deixa eu pensar qual que eu imaginaria. Acho que as óbvias, né? Pro Dia Não Ser Feliz, Bete Balanço, Menor, Maior Abandonado. Eu achava que eram essas. Também, mas, assim, essa é léguas, assim, é a que dá uma arrepiada, assim, boa, assim, de tipo, cara. É, e é do fim daquele momento que a gente tava falando das músicas que viram unânimes no país, né? Essa música foi a música que todo mundo sabia cantar. Porque essa é pra todos, assim, o Pro Dia Não Ser Feliz, nesse momento, não é pra todos, sabe? O Por Você a gente pode tocar em qualquer programa popular, que isso vai ser entendido pelas crianças e vai ser entendido pelos adultos da mesma forma, assim. Quem conseguiu esse lugar de novo e não é sertanejo, eu acho que é o Melim. Ouvi dizer que existe paraíso. Isso seria uma do Lulo Santos, sabe? O Lulo Santos estourou uma música. Que criança vai cantar e velho vai cantar. Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Eles chegaram nesse lugar, assim, com algumas canções, assim, de ser uma unanimidade de de música pop mesmo, assim. Cara, eu acho que o Barão é uma banda de arena, né? Totalmente. É uma banda de arena, cara. Eu vi o show, que eu acho que é um dos primeiros no Circo Voador, e eu olhei e falei, caralho, tá foda o Barão. Achei foda. E, ó, pra mim, o Frejá foi difícil de engolir logo no início. Porque eu tô falando de adolescente, né? Eu me lembro que eu fui, era um festival na praia de São Conrado, chama Misto Quente. Não sei se você lembra disso. Eu vi vídeos dessa praia, mas eu não... Que, se eu não me engano, foi um dos primeiros shows do Barão, sem o Cazuza, e talvez o primeiro do Cazuza, um dos primeiros do Cazuza, sem o Barão. Pô, cara, era difícil. Foi foda pra ele, né? Tipo, aquilo ali. E foi uma conquista do Barão, né? E sempre foi uma banda de estádio, cara. O próprio Cazuza não era. Solo, ele passou a ser uma coisa mais intimista, né? Foi pro MPB, né? Foi fazendo... É, ele foi pra um lugar, tanto que ele show, ele já mal de saúde, uma das coisas mais emocionantes que eu assisti na minha vida. Que era aquele show dirigido pelo Nele, de branco. Sim, sim, de branco. Como foi chegar no Barão e ter que cantar essas músicas, cara? Eternizadas por dois caras. Umas pelo Cazuza, outras pelo Frejá. Pô, cara, vou em lugares muito bonitos, sabe? Porque, é... Mas eu preciso fazer uma limpeza. Porque, cara, eu entrei no... Eu fiz questão de entrar suricato no Barão Vermelho, sabe? Até porque já era. Já tinha uma assinatura minha mais definida. E por ser muito fã do grupo, eu acho que me deu a clareza do que eu tinha que fazer ali dentro, entendeu? O que é onde você estava a serviço. Exato. E o que você também estaria trazendo de fora, né? Exatamente. Então, assim, minha função no grupo era interpretar as músicas com o máximo de dignidade possível. Eu não tenho nenhum problema técnico de cantá-las ou tocá-las. Isso pra mim é muito tranquilo. Mas era muito importante pra mim que Maurício, Fernandão e Guto tivessem a história deles contada, sabe? Porque é uma banda de fato, entendeu? Que teve um líder criativo estupendo, assim, que é o Frejá. Imagino que dificuldade que deve ser você ter uma banda que tem o Frejá, que é uma mente tão criativa, um compositor tão fabuloso, guitarrista incrível, né? E se a gente for pensar lá atrás, você tinha o Cazuza, mas tem uma figura chamada Dé, de uma importância enorme ali naquele primeiro momento. Que puta músico. Cara, que linha de baixo, talvez só a francesa. São as duas linhas de baixo que começa a linha e você sabe o que vai tocar, né? E ele é um grande compositor. É, mas o complemento das personalidades, cara. O Barão Vermelho jamais existiria ser o Maurício. O Guto é muito fundamental. A guitarra do Fernando é muito aquilo, assim, sabe, cara? Quando o Fernando entrou, o Barão virou uma outra coisa, né? É. Aquele disco, eu fui nesse show, fui no circo, que era o Barão... É o Ao Vivo lá. Sim. Que foi, eu acho que foi a hora que o Barão voltou mesmo, né? Eu me lembro que era o disco de rock'n'roll mais foda que tinha no Brasil. Era aquele disco ali. E era o Dad, né? Aham. Naquele instante. Caralho, o Dad passa pelo Barão. Isso é muito foda, né? Não, muita gente, cara. Eu lembro, sabe, quando eu entrei no ensaio do Barão Vermelho pra primeira vez, eu cheguei um pouco atrasado. Boa, Rodrigo. É, pô, demora, vida, bye, filho. Sempre a desculpa da barra. Cheguei um pouquinho atrasado, eles já estavam meio que levando o som, assim, depois de muito tempo. Cara, assim que eu abri a porta, eu escutei o som, eu falei, cara, isso é o Barão Vermelho. O som de Barão Vermelho, um puta som de Barão Vermelho, sabe? Falei assim, cara, a pressão certa da bateria, sabe, pra tocar o Bete Balanço, o Maurício, as personalidades muito complementares ali musicalmente, é um negócio muito forte, assim, sabe? Tem o lance, né? É o lance. É o lance, é a tal da coisa, tem a coisa ali, sabe? Então eu não entrei pra querer, agora vou querer botar pra fuder nessa parada, agora tomei a boca. Não, você entrou mesmo ali, falou, vou dar serviço disso aqui. Tomar uma boca, cara, eu vou tentar servir isso aqui, eu me sinto representado realmente por esse repertório, é a minha banda nacional predileta, então eu acho que eu tenho uma maneira de cantar e tocar aquilo ali, onde eu consiga impor o meu estilo, mas sem te caracterizar de uma forma presunçosa o que me emocionava, o original. O primeiro show do Barão Vermelho com essa formação foi no Circo Vador, né? Só que, cara, antes de chegar nesse show, olha a cagada que foi. A gente deu a notícia de que o Barão Vermelho ia seguir sem o Frejá, foi capa do segundo caderno, aí todo mundo bombardeou, lógico, tudo certo, mas aí ao invés da gente já viu, já, olha, mudou, mas tá aqui, sabe? Demoraram seis meses até o show do Circo Vador, isso foi muito... Tinha que ter dado, é, papum, né? É lógico, mudou, mas mudou pra quê? Calma aí, você virá, não, não é você virá, bicho. Então, durante muito tempo foi, no dia foi o assunto mais comentado da música, foi sobre isso, assim, as pessoas falando, é, muita gente que já conheceu o meu trabalho falando, cara, acho que essa parada pode dar um bom aí, vamos ver qual é. Outras também, é, aí a galera metendo malho, porque o público do rock, ele tem esse, como disse lá no início do nosso papo, como foram pessoas que tiveram banda na adolescência, a expressão da juventude era ter banda, então eles sabem muito bem o que eles viveram e eles têm um senso crítico mais apurado em relação a isso, e principalmente no rock. Você não gosta de barão vermelho, né? Ah, barão, é barão porra, entendeu? Barão porra, é outro negócio. Então a galera meio que assim, tipo assim, camarada, ó, não mexe com a minha parada. Você sentiu isso? Não vai estragar a minha parada, entendeu? Não vai estragar o lance, pô. Aí eu não sabia o que as pessoas estavam falando, falando de... Ah, porque o legado, ele ser digno, ou não sei o que. Eu não sabia se as pessoas estavam falando de Senhor dos Anéis, ou de banda de rock. Eu falei, cara, que doideira é essa? Então muita gente massacrou durante muito tempo e eu fiquei meio que de boa. Eu lia todos os comentários. Você lia? Li, cara, eu li tudo. Eu li tudo. Eu li tudo. Eu li tudo. Mas machuca também, né? Machuca, machuca. Teve um comentário do Dé, que machucou aquele ali. Depois eu, porra, levei som com o Dé, fiz um show, uma participação com ele. É, mas também eu encontrei o Dé no dia que ele falou isso. A gente foi... Eu fui jantar, eu encontrei ele. Mas é do temperamento do Dé mandar uma, assim... E eu entendo isso. Pra mim tá tudo certo. Eu até ri com a parada. Eu não fiquei puto. Eu ri, eu achei engraçado pra caceta. Aí eu fui ter esse revertério depois. É igual assalto, sabe? Depois do assalto é que tu começa a se tremer. Então, depois de um tempo, cara, eu comecei a ficar... E eu comecei a ficar muito mordido pela galera do próprio rock não prestigiar a renovação do estilo. Porque, cara, tem outras pessoas ali dentro daquele lugar que fazem parte da história do grupo. Que merecem ter o direito de continuar. Que merecem ter o direito. São compositores. A banda foi fundada pelo Maurício e pelo Guto, sabe? É o sonho deles de criança, entendeu? Eles que ligaram pras pessoas, estavam ali. Então, é muita coisa ali pra acontecer. E as pessoas terem também um discernimento que, cara, a galera morre. A galera quer fazer outra parada da vida. Não quer mais, porra, ter o compromisso de fazer música com um cara que você conheceu aos 18 anos de idade, 17. Sabe? Não, eu quero viver outras coisas. Quero viver outro tipo de casamento. Tá tudo bem. É muito importante que as pessoas entendam que bandas de rock obedecem, às vezes, o ciclo da própria vida. Entendeu? O Cazuza, só te interrompendo, disse uma coisa que eu achava muito foda na época lá. Eu era muito fã do Barão. Então, assim, quando a gente é adolescente, eu me lembro que o cara sofria. Acabou a RB, acabou a Blitz. Acabaram todas, né? Sobrou o Paralamas. Aí, cara, ele falou uma coisa. Cara, uma banda é algo que... Assim, ele falou que uma banda é uma escravidão estética. E eu quero poder fazer uma bossa nova. Claro, cara. Cara, eu quero poder fazer música com o Gil, com o Caetano. Pô, é muito importante, cara, que o criativo que se expresse com mais fluidez dentro de uma banda, ele tem um processo coletivo e tem um processo individual. Muitas bandas acabam porque esse cara é estrangulado, sabe? A galinha dos ovos de ouro, você fica dando hormônio pra ela o máximo possível, que ela não pode parar de dar os ovos de ouro. Então, isso é muito perigoso. Então, eu comecei a ficar muito puto, assim, da maneira como a galera tava recebendo e tava querendo entrar meio mordido, sabe? No circo, tipo... Ah! Tô, filho, eu acabei de cantar uma música que é totalmente da minha natureza, assim. Eu me expresso dessa forma. Posso ouvir rock and roll? Posso ouvir rock and roll também. Mas a minha natureza é um pouco mais doce. E eu tava começando a ficar muito puto. Tava querendo já ter as respostas prontas pro Volta a Frejar, que eu ia escutar, entendeu? Então, eu tava meio que me preparando pra uma guerra. E na terapia, o meu querido amigo Jânio conseguiu me desarmar, desarmar essa bomba, sabe? Nada disso é seu. É, não é meu. E também me... E nem é pra você, velho. Nem é pra você, porque qualquer um que entrasse ali naquele momento ia ter as mesmas críticas. Foi muito difícil, cara. Aí, porra... Desarmou. E eu quis realmente celebrar aquela noite ali fazendo uma... Uma comunhão com as pessoas, sabe? Da vida, bicho. Olha só. Vocês estão aqui, lotaram no Circo Vador. Eu tô na plateia também, entendeu? Com um pouco mais de técnica, digamos, do que o Wagner Moura daquela vez do... Podendo exercitar aquilo ali com mais um controle emocional de coisa, né? Poder experienciar outras coisas. Eu passei o som do Circo Vador e o tempo da passagem de som até a hora do show seria de umas, sei lá, seis horas. Eu permaneci no camarim do Circo Vador seis horas vendo Cosmos pra dar uma largada, sabe? Em perspectiva e horizonte e tal, não sei o que. Cara, eu entrei tão pleno naquela parada e foi tão bonito. Foi bonito mesmo. Foi emocionante. Foi emocionante, tipo, aí que tá. E aí o lugar que eu gostaria de ver os fãs do Barão Vermelho, muitos já são assim, é olhar aquela história. Bicho, porra, morreu gente à beça, sabe? Porra, os caras desaprontaram pra cacete, fizeram muita coisa. Porra, o brodaço deles, porra, decidiu seguir, continuar com a carreira sola, se expressando daquela forma. E os caras ainda tão ali querendo, com a maior dignidade do mundo, tá junto naquele lugar, defender o repertório. O Samba e Redo que eles defenderam a vida inteira, gerando emprego, dando alegria pras pessoas, levar aquele negócio ali pra... É muito bacana. Porra, vamos embarcar esses caras, sabe? Cara, e o Barão é louco porque ele é um retrato de três décadas, né? Porque se eu ouvi o repertório, eu me lembro da minha infância, adolescência, vida adulta. É muito tempo, cara. É muito tempo de obra bem feita, né? De canções lindas, assim. Aí você imagina só, porra, são 40 anos de casamento. Aí chega depois de 40 anos de casamento, olha, me dá o... Ó, mas o microondas é meu, aquela geladeira ali, você sabe que foi a herança da minha avó. Não, bicho, agora misturou, nego, entendeu? Misturou. É um caso de banda, foi uma coisa que eu não vivi no meu período mais de estrada com o Projeto Suricato. Eu não tive o pingo da alegria que ia estar junto do Barão Vermelho ali. Pra mim, ali dentro do meu Projeto Suricato, aquela formação do Superstar ali, foi sempre caótico, sempre horroroso. Assim, momentos de alegria, mas assim, sempre muito ruim. Eu falei, porra, cara, eu escolhi fazer a parada mais difícil do mundo pra sofrer um relacionamento abusivo, sabe? Dentro do mesmo lugar de expressão. Eu falei, não, basta. Tô fora. Tô fora. Então, não faz nenhum casamento assim, faz sentido. Seja ele profissional, seja ele... Isso pra mim é muito claro, mas nem todo mundo tem isso com clareza, não. Por exemplo, as pessoas queriam gravar o disco comigo brigadas, assim, sabe? As pessoas se detestando e queriam gravar o novo disco do Suricato ainda na porrada. Porra, como assim na porrada, cara? Eu recebo todo mundo dentro da minha casa, com bolinho, sabe? Mas é que a gente não sabe de onde as pessoas vieram, o que elas receberam na infância, sabe? É, mas se você for parar pra ir... Eu, pra mim, não dá. Assim, eu tenho referências muito ruins de coletivos que brigavam muito na minha família, assim, por diversos motivos. E, ao mesmo tempo, na minha vida profissional, tinha o Renato, meu sócio aqui. A gente nunca teve uma briga, pô, quase 20 anos sem brigar, pô, é porque a gente arrumou uma forma de lidar, inclusive, com as diferenças, que não é simples. A gente arrumou a nossa forma de conviver, que é um prazer. Sempre que eu chego aqui, é um prazer estar aqui. Depois do meu pai e da minha mãe, eu morando fora, pra ser que o mais sentia saudade era ele. Porque é a relação que a gente construiu. E, quando você tem uma relação dessa, você passa a ter parâmetro que é esse é o tipo de relação que a gente tem que buscar ter. Mas tem gente que não tem esse parâmetro. Não tem. Então, aquele ruído é normal. Então, hoje, pra mim, não é concebível. Eu entrei em roubadas, em relações que eu fui levando porque eu achava que aquilo podia mudar a minha vida financeira, ou de alguma forma. De repente, você fala, não! Aí você sai, porque você sai fodido de cabeça, fodido de saúde, físico mesmo. Você começa a ter gastrite, depressão, pânico, ansiedade. Você é sensível pra caralho. Não faz sentido, velho. E eu fiquei mal pra cacete, cara. Porque o que aconteceu foi muito vergonhoso. Enfim... Você já falou disso. Gente, quem quiser, o Suricato fez um depoimento aqui super emocionado num vídeo que tem aí. Procura aí, Suricato, no canal. Inclusive, dando conselhos pra quando você montar uma banda. De você deixar tudo claro, né? Você até usa o exemplo, porra, Zacarias, Mussum, dede, não precisa, né? Eles têm que ser uno também, né? Eles podem estar juntos ou não, porque senão a banda é amarrada de um jeito e hoje em dia os empresários, e até defendendo os empresários, cada hora, cada dia o mercado tá mais organizado e todo mundo quer ter sua segurança, né? E você pode cair num contrato onde depois você não possa separar. Porra, é. E eu acho até que a gente tem que olhar pra o que tá acontecendo com a Legião, que é um negócio absurdo. Absurdo. E falar assim, peraí, cara. E assim, a gente não sabe achar da missa a metade, né? Mas, cara, aqueles caras, eles têm o direito de levar aquela banda à frente. É o repertório que eles construíram juntos. Então, tudo isso tem que ser olhado no início. Vem cá, mas peraí, e se um morrer? E se um sair? Porque, cara, pode dar muita merda. Esse negócio da Legião, pra mim, é um negócio meio chocante. Como que o Dado e o Bonfá não podem continuar com a banda? A briga do Paulo com a galera do RPM também, ele não pode cantar as músicas que eram do RPM. A gente não sabe onde a briga começou, nem mérito de quem tá certo nem errado. Mas, velho, eu acho que, cara, se você foi barão, você é barão. Como que o Frejá poderia impedir que o barão não pode isso, cara? Eu acho que eles tiveram uma diplomacia muito bacana. Bacana, né? Isso aí é legal, assim, no barão, sabe? O que eu vi no Barão Vermelho, que realmente deu gosto, cara. A gente briga, a gente discute, pô, a gente fica, pô, puto pra caralho, às vezes um com o outro. Existe um conflito de gerações, assim, às vezes de coisa. Mas, Clê, é, tipo, todos os defeitos e qualidades estão aqui na mesma mesa, no início da conversa. Não tem uma marchadinha escondida, sabe? Isso é legal. Nenhuma marchadinha escondida. E quando você resolve uma coisa com o outro, entendeu, cara? Então foi assim, 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 com o que eles dizem. Não, não, pô, não, beleza, bicho, tá tudo certo. Chope, chope, três chopes, três chopes. É isso, entendeu? Tem um lance de sujeito homem, assim, sabe? Que eu não tinha tido experiência ainda de viver, assim. Eu trabalhei com moleques, entendeu? Então, assim, porra, cara, minha experiência foi muito ruim em relação a isso. Fiquei muito traumatizado em relação a isso. Consegui tirar um disco de dentro de mim, no meio desse processo. Porra, o disco ser indicado ao Grammy, da mesma forma como o outro ganhou. Tipo assim, cara, porra, que foda. Isso, mas, porra, eu vou me dar uma chance de viver isso de uma forma talvez mais responsável agora, 2.0. De ter um processo coletivo de criação, mas com os limites bem estabelecidos, sabe? Olha, o suricato é isso. E tudo certo você se expressar dessa forma. Tudo certo a gente fazer música junto, tudo certo. Da mesma forma que Barão é isso e você tá ali compondo com a galera, né? É lógico. Barão, no caso, somos sócios, inclusive. Não tô ali como crooner, vim realmente, porra, junto e investindo na coisa toda com eles ali. E é bonsaço. E é bom ter esses dois lugares, sabe? Ter um lugar pra poder respirar ali mais solo, ali mais sozinho. E o Barão ali que é... Aí eu entro no Barão Vermelho e fico numa forma que eu não... Foi o que eu te disse, eu não preciso tá fodão ali, entendeu? O meu interessante ali é tentar fazer com que o Fernandão apareça o máximo possível. Ah, que som de guitarra é foda, né? É inexplicável. É o mesmo instrumento no mesmo amplificador. Eu já toquei assim nas coisas do Fernandão. Eu tô aqui... Ah, porra, bom somzão. Mas com o Fernandão é completamente diferente. E som de tudo. Ele vai pegar essa mesa aqui e botar uma corda. É impressionante, cara. É foda mesmo. E é um cara legal pra caralho. O Fernandão é o... É o Tony Ramos da música. Todo mundo fala. Todo mundo gosta dele, né, bicho? Ele é o cara querido. Todo mundo ama, cara. Pô, Fernandão, pô, querido. É isso mesmo, né? Maurício é um produtor genial, cara. Eu nunca vi um cara tão... Um dos melhores que eu trabalhei, cara. Maurício é muito focado em detalhes, sabe? Tanto na parte de composição, de... Não, e o Barão tem... Pra quem gosta disso... Eu acompanho a banda há muito tempo. As transições. Tudo é muito bem pensado. Sempre foi assim, né? Desde o Edu. Acho que antes do Frejá assumir, era mais soltão. Mas na medida que o Frejá tomou frente ali, as coisas foram indo, o Barão passou a ter um show muito amarradinho. As emendas. Tem sempre um... Eu acho isso muito foda. É muito bom. Porque ele surpreende como não se mexe na canção. Eu acho isso muito foda do Barão. Que eu acho que tem uma coisa chata no Brasil. Que você vai no show, o cara canta a música, você demora pra reconhecer de tanto que muda. Aham. Mas vocês mudam nas pegadinhas, na transição, numa coisa que tem antes. Quando entra a canção, é a canção. Sempre foi uma banda que ensaiou muito, assim. Eles sempre tiveram isso. Comigo ali, isso ficou um pouquinho mais solto, assim. Porque eu também imagino também, os caras não vão ficar com o saco de... Toda semana ensaiar o Barão pela milésima vez, assim. E acho que trouxe uma espontaneidade que eu acho que tava precisando. Porque eu acho que teve essa parte do ensaio todo, de ficar tudo muito certinho, mas acho que isso passou um pouquinho do ponto. Eu, como fã, enxergando. Sabe? Chegou uma parte que ficou meio... Nem uma sujeirinha, assim. Nem um acaso, né? Como é que vem um acaso dentro disso daí? Mas, enfim... Aí já é minha perspectiva de fã. Eu tô falando como fã. Tem ainda a questão de você ser fã. É lógico, então... Vem cá, tem alguma música do Barão que você tenha composto dessa leva nova, junto com a galera? Que você gosta pra caralho? Vem cá, tem... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. E o processo lá, letra... Guto chega com a letra. Quando Guto... Canções com Guto, vindo diretamente da letra. Com o Maurício, um pouquinho dos dois. O Maurício tem inputs bons de letra, né? Tipo assim, cara, vamos falar sobre isso. Então, uma frase que é muito bacana e ele vai fazendo em cima disso. Eu não vi uma letra inteira do Maurício. Ó, vamos fazer uma música em cima disso, assim. Tem essa aqui que eu gosto muito, cara, que é... Eu mostrei pro Maurício. Eu falei, pô, Maurício, imagina um blues isso daqui. Ele, ah, não precisa ser blues. Eu falei, aí a música acabou ficando meio em blues. É uma música só minha. Que eu gosto pra caralho. Pode ser melhor em outro momento Um outro tempo São tantas coisas pra pensar Quero ver além de onde eu morro O tempo todo Soubemos no que isso ia dar Nosso futuro segue os erros do passado Novos venenos inventados Por quem fabrica e cobra caro Antidoto E a gente segue cego todo dia Eu chego em casa Com mais desaforo que dinheiro Pra tentar uma parte do nosso tempo E eu de novo Só tenho eu mesmo pra contar Nosso futuro segue os erros do passado Novos venenos inventados Na prateleira de um mercado O mal de quem quer bem O bem de quem quer mal É só mais um dia igual A qualquer outro A qualquer outro Um dia igual ao outro A qualquer outro Um dia igual ao outro Porra, bonito pra caralho Como que eu arranjo lá no Barão? É com banda? É com banda Cara, eu tenho uma tendência A amar tudo que é feito no violão Eu também Caralho, bicho Eu também Tipo, não precisa de mais porra nenhuma aí Eu também Caralho, velho Tem uma frase do compositor Galdério Que ele fala isso Depois que inventaram esse tal de arranjo Acabaram com as minhas músicas Ué, que música linda Essa música eu tenho muito gosto de ter feito E é louco porque, cara Porra, bicho Tem o Barão aí Tem a atmosfera engraçada Não tem? E eu não fiz como um jingle Para o Barão Vermelho Deixa eu fazer uma coisa meio barão Não, eu já tinha essa música antes Ela ia pro meu disco Era uma outra história, assim Cara, mas a gente bebeu É Dos Barões Por muitos e muitos anos De todas essas bandas, né, cara? Eu comecei a perceber um pouco De algumas Algumas melodias de voz, assim Que você vai absorvendo É um repertório que você Para interpretar aquilo ali Eu preciso ser aquele troço Eu preciso ser da boca para fora Então Acredito que seja Às vezes quase como um personagem Sabe? De às vezes sair daquele personagem Não O cara chega em casa É meio puto ainda Chega meio psicopata em casa Entendeu? É E como já tinha muito essa experiência Com as músicas do Barão Vermelho Eu percebi que mudou um pouquinho A minha maneira de compor Sabe? Acho que me melhorou Me melhorou Fiquei melhor Irmão Dá uma mão aqui, velho Repito, cara Você foi muito generoso comigo aquela vez E eu não esqueço essas coisas Oi, irmãozinho Obrigado De verdade Sabe que eu Assim, é sincero pra caralho Eu não fui generoso com você, irmão Eu só falei com você, é Isso não é generosidade Obrigado pra caralho Obrigado a você E porra, olha só A ampulheta foi todinha Puta que pariu Ó, vida longa a você Como artista Porra, 40 anos de Barão chegando Tô curioso pra saber o que vai acontecer Tomara que venha algo lindo E gente, porra Tem que acabar Porque a galera tem que ir pra casa Senão eu ficava aqui com ele 4 horas A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau